Aqui tá aparecendo que enviando dados, zero pessoas vendo, o que é mentira porque tem 71 pessoas aguardando ali, calma aí. Gastei todo o meu ouro. Agora, agora sim, então vamos lá gente. Ben, you're, Ben, you're, Ben, you're, Ben, you're, Ben, you're, Ben, you're. E aí, galera? Vocês estão vendo a gente agora nesse momento? Vocês estão vendo? Fala pra gente. Então, sim, porque a gente gravou uma intro de 10 minutos agora que a gente descobriu que a gente não tava no ar. Isso aí é sempre os algoritmos, né, querendo fuder a gente, né, pessoal? Vamos começar isso tudo de novo, cara? A gente vai ter que fazer, não, a gente tem que começar, cara. Não, mas não tão grande, cara. É o episódio 50, é especial, cara. Ah, tá. Mas as pessoas estão em pé aqui há três horas esperando, cara. Não, eu sei, mas as pessoas estão em casa e elas não viram nada disso. Opa, papá. Corre, olha. De novo isso, cara. Eu estava vendo se estava no ar ou não. Vamos começar, então, ó. Fala. Pinge que não aconteceu nada até agora e fala com o pessoal igual você falou. Impossível. Há 10 minutos atrás. Eu sou o tipo de personalidade que faz um take. É o episódio 50, cara. Sou o Fagundes dos podcasts. Faz essa força aí, vai. Ah, vai. O que é que é pra fazer? E aí, pessoal? Eu fiz isso já cinco minutos atrás. E aí, pessoal? Tudo muito bem? Hoje vai ser bom, cara. Vocês estão bem? Bem? Bem, 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 cara. Boa. Vai. Boa. Saco cheio de fazer isso. Eu sou movido a novidade, entendeu? Então, você vai ter uma segunda chance. Poucas pessoas têm uma segunda chance na vida. É verdade. Você vai ter a segunda chance. É verdade. E fazer um slogan bom no episódio 50, cara. É isso aí. Bem, 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 50 corações que são, na verdade, que valem cada... Cada mil corações, né? Cara, 50 corações todos unidos em grandes emoções, tá bom? Caralho, pessoal. Vou te falar, é. É isso, cara. É isso. Qual que é? Você consegue falar de novo esse slogan? 50 corações unidos em muitas emoções, é isso? É isso. É basicamente isso. 50 mil corações, foi isso que a gente chegou? 50 mil corações não existe, né? Desculpa. Ué. Vai, vai. Vamos, vamos. O show tem que seguir, o show tem que seguir. Vamos levar isso a sério, cara. É que a gente ficou desanimado, que a gente gravou uma introdução. Foi a melhor introdução até agora, só que ela não foi pro ar. Levar isso a sério? Eu não me chamo Yuri, não, irmão. Me chamo Bento, tá? Tô sempre levando a sério. Sério é o meu sobrenome. Imaginário. A vilanização aí, ó. Não, você tá louco, cara. Episódio 50, você tá feliz, cara? Porra. A gente fez 50 episódios. 50. Você achou que ia chegar tão longe assim? Já pelas palmas aí. É, assim, ó. Nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais selvagens, eu imaginei uma coisa dessa. Nem nos meus sonhos mais loucos, nos meus levaneios mais surreais, eu imaginei 50. Imaginei 40, 43, 44, 45. Porra, a gente tem mais 50 ainda, hein? O pessoal ficou chateado que a gente vai fazer só 100, mas tem mais 50. É, mais 50, aproveita, galera, aproveita, tem 50 oportunidades de você ver 50 conversas de 10 horas cada uma. Você só vai ter mais essa oportunidade. Pois é. Tá? E quem são os nossos convidados de hoje, Bento Ribeiro? Ufólogos. Maravilhosos ufólogos, certo? Com histórias aí. Parece que um deles trouxe, galera, não quero... Não quero criar nenhum suspense, mas um cadáver autêntico de um alienígena, cara. Vamos mostrar pela primeira vez aí. Puta merda, cara. Pena que é só áudio, pena que é só áudio, porque se vocês pudessem ver... Pois é, hoje o episódio, a partir do momento que começava, é só áudio, mas a gente vai falar tudo sobre esse cadáver aí. Caramba, galera. Mas, Edson, boa aventura. Fábio Gomes. Show. O Edson tinha indicado o Fábio pra vir aqui, porque a gente queria falar mais sobre ufologia. E como a gente fez o Edson bem no início do programa, foi legal pra caramba, a gente falou, pô, vamos falar pro Edson vir juntos de novo pra gente fazer ao vivo e tal, pra ter superchat, pra ter tudo isso que vocês amam a partir de agora. Olha só a sinergia completa, né, cara? Conexão de pensamento. Você tá bem? Conexão de pensamento, né? Você tá bem? É porque a gente, você sabe, né? Você tá bem? Você agarra depois do programa, né? Hã? E aí aumentou a nossa conectividade. Booyah! Eu nunca vou conseguir fazer isso, eu acho. Olha, e o que que é? Você tá bem? You, orre bem? Agora, 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 eu te expliquei isso no carro, por isso que você sacou, né? Verdade. Mas você sabe que eu tava ocupado, né? Wink. Wink, wink. Você tá de má vontade hoje? Claro que, porra, parece, eu tô rindo. Uma pessoa de má vontade ri? Sorri? Claro que não, irmão. Porra, acho que você tá crazy, né? Você vai fazer o merchan de novo aí ou você não aguenta mais fazer esse merchan? Eu não aguento mais. Você tem que treinar aí, cara, porque logo mais aí vai ser merchan pra todo lado. Porra. O pessoal que acha legal que a gente não tem merchan. Isso. É uma política nossa, mas até a gente achar um merchan que se adequa melhor a esse programa. Até lá, não adianta vir McDonald's, não adianta. A gente não quer, tá? Quem mais? Amazon. Para de ligar. Apple. Eu não aguento mais, cara. Para de ligar. A gente tá decidindo, cara. Entendeu? Tamo decidindo. Sacou? Pô, chega. Pois é. Vamos começar esse programa? Claro. Finalmente, pô. Quer falar alguma mensagem antes de começar os 50? É, isso aí. Uma mensagem de sorte, como se fosse um biscoitinho chinês. Biscoitinho chinês. Quando você chega aos 50, você vive mais, porque você tá mais perto da morte e isso te dá a sensação de querer aproveitar cada minuto, apesar de que a maioria das pessoas vive até os 70. Cara, isso foi pesado. Quer? Hã? Quer? Cara, o que você chama de pesado, eu chamo de realista. Bom, tá. Vamos começar com essa vibe pra cima aí, que eu peito um cara pra cima, só fala de filme pra cima, só gosta de vibe pra cima. É. E mandou essa aí, né? Mas eu tive que... Vamos, vamos começar, que é o melhor, né? Solta essa vinheta aí, Tonis. Suits. Suits. De São Paulo para todo mundo, vem o... Opa! Seja bem-vindo, Fábio, Edson novamente. O Bento tentou ir fumar, mas não conseguiu até. Ele correu na hora da vinheta ali, já tava com o esquerdo. Caramba, só tem 30 segundos a vinheta. Seja bem-vindo, Edson, seja bem-vindo novamente. Episódio 50, hein? Pois é. Cara, que honra, hein? Pra vocês, hein? Tô brincando, galera, pra gente, viu? Obrigado, cara, por vocês terem vindo aqui. Tá tudo certo aí, Edson? É, mais ou menos. Ô, Bento. Fala. Poxou aquela sua abertura, hein? Aquela que não foi pro ar, hein? Poxa, que não foi pro ar. A segunda ele fez com a má vontade, você não sentiu? É, ele já tava, né? Cansado, né? Pô, a gente falou por três horas, cara. Você não viu naquela primeira, né? E aí a gente recebeu, depois que a gente terminou, um aviso. Galera, não foi pro ar. Não conseguimos transmitir, entendeu? São esses algoritmos aí, né, cara? Que você tem que, sei lá, favorecer o algoritmo. Sempre babar o ovo do algoritmo. Não sei o que você tem que fazer com esse algoritmo. Mas eu tô feliz, cara, de estar aqui de novo, né? Junto com o meu colega aqui, o Fábio Gomes. Foi demais. Nós trabalhamos juntos lá na revista OVNI Pesquisa, né? Fazemos um trabalho sério, né? Ele é especialista em estatística também, ufológica. Conhece muita coisa. E hoje eu trouxe o que eu prometi no final daquele primeiro programa. O processo? Não, o processo não. O processo aí é você aí com outras pessoas que você entrevistou. Se tivesse entrevistado a gente, só ufólogo, aí é tudo de boa, né? Mas tem alguns outros percalços aí, carne de pescoço, que é complicado. Mas eu trouxe os fragmentos do objeto voador não identificado que explodiu na Praia das Toninhas em Ubatuba, em 57. Vocês vão ter a oportunidade de pegá-los em mãos. É melhor, irmão. Não só isso, pra quem lembra do outro episódio, o Edson é o primeiro convidado a retornar ao Benyur aí. Muito obrigado por ter vindo. Mas o Bento ficou de fumar a grama alienígena. Eu trouxe a grama de novo. E até o final do episódio ele vai fumar uma grama alienígena. Galera, mas eu vou te falar... Olha aqui, ó. Ah, Bento. Promessa é promessa, cara. Eu tava meio que brincando, na verdade. Isso aqui é do pouso do OVNI que aconteceu em São Vicente. Promessa é promessa. Em 1995. Eu vou só pegar uma comida que chegou e... A gente já continua com isso aí, mas até o final do programa, o Bento vai fumar grama alienígena. Pera, mas eu sinto que isso aí não tá na textura certa, né? Eu teria que dar uma amassada nisso aí pra ficar fumável, né? Que na última vez que eu peguei era meio duro, né? Tava meio duro, não tava? Não, mas é melhor você não fazer isso não, porque eu quero colocar isso aqui no museu ufológico que a gente tá idealizando, né? Um projeto aí grande, onde a gente pretende colocar muitos materiais ufológicos brasileiros pra que a continuidade dessa história, né? Ufológica, séria, do Brasil fique disponível pra um número maior de pessoas. E vocês trabalham em dupla? Na verdade, a gente é uma equipe, né? Puxa só um pouquinho. Pode mexer, viu? Pode. Tá show. Na verdade, a gente é uma equipe de vários ufólogos. Agora tá melhor. Tá, tá show. Em que a gente sempre trabalha com atribuições específicas, a gente tem as pautas pras edições da revista, então cada um lida ali com uma parte, mas sempre trabalhando em equipe. Mas você é mais por trás. Você sai no campo também, igual o Edson? É, eu não sou um ufólogo de campo, né? O Edson, o Paulo Werner são mais, e outros colegas nossos são mais ufólogos de campo. O Albert, né, também. O Albert, o Aloysio. E eu sou mais um cara que faz análise dos dados, né? Alguns estudos que eu já fiz analisando dados a partir do que é coletado, né? Pra tentar entender se há padrões em relação a habituções ou até em relação à crença das pessoas em relação ao fenômeno ufó. Mas como é que é essa análise de dados, assim? São pedras, rochas, você pega, você analisa os materiais ou você analisa o padrão de acontecimentos? Se segue um padrão ou são as coisas mais físicas? Você analisa, tipo, a grama? Não sei. É, na verdade, é uma análise mais de pesquisa de opinião, né? Tem tanto a pesquisa de opinião que eu já fiz um estudo há alguns anos em relação ao que o brasileiro, né? Na época, o internauta, né? Que foi pela internet. O internauta brasileiro pensa sobre o assunto, mas também eu fiz uma compilação de casos que são estudados por ufólogos de abduções e contatos, né? Ou em relação ao horário que aconteceu, a forma do objeto, tamanho do eventual ser que foi encontrado, o local em que ocorreu, para tentar detectar algum tipo de padrão em relação à questão dos fenômenos mesmo, das abduções e dos contatos. Então ele trabalha mais com dados, né? Sim. Agora, essa parte física, geralmente a gente utiliza laboratórios científicos para fazer análise. Certo. Ou kits mesmo, por exemplo, se você vai analisar o pH do solo, onde pousou um ovni, por exemplo, você tem alguns kits hoje disponíveis aí no mercado para fazer até essa análise em casa, se quiser. Agora, uma análise, por exemplo, quantitativa, qualitativa e quantitativa de um fragmento, de um ovni, por exemplo, aí você tem que levar para algum laboratório técnico aí. Por exemplo, a USP tem o LCT, que faz esse tipo de pesquisa, de análise nesses materiais para detectar. Não, a análise de materiais, mas não é específica de materiais alienígenas. Alienígenas assim de fora. São materiais coletados em locais ufológicos, ou seja, onde ocorreu um pouso, alguma explosão de algum objeto voador não identificado. Porque, assim, a ufologia, ela estuda muito em cima de depoimentos de pessoas. Isso aliás, isso que você falou. Por isso que ela não é uma ciência. Sim. Porque você trabalha com o quê? Com o que a pessoa está falando. Ou você acredita ou não acredita no que ela está falando. Só que, dentro de todo esse estudo, existem casos que têm algum elemento físico, ou uma fotografia, um vídeo, ou uma grama queimada, um solo alterado com superadubação, esterilidade, ou fragmentos mesmo que são chamados de metamateriais. E aí você pode, através desses materiais, tentar compreender um pouco melhor o fenômeno OVN. Mas deixa eu te falar. Você falou que você estuda também a opinião dos brasileiros sobre ufologia, a opinião deles. Sim. Eu fiz um estudo há alguns anos, referente com aproximadamente 2 mil internautas, numa época em que a penetração da internet do Brasil ainda não era tão alta. E aí eu fiz algumas perguntas para tentar entender um pouquinho o que as pessoas pensam sobre o assunto. Então, por exemplo, fiz uma pergunta. Você acredita em vida fora da Terra, independente dessa vida ser feita por ser de micro-organismos ou não? 88% disse que acreditava. Aí eu fui para o passo seguinte. Você acredita em vida inteligente fora da Terra, independente dessa vida poder viajar para fora do planeta onde reside? 68% dos internautas acreditavam. E aí eu fiz a pergunta. Você acredita que estamos sendo visitados por seres alienígenas? 42% dos internautas acreditavam nessa informação, nesse fato. E aí eu fiz uma outra pergunta. Você viu alguma coisa estranha no céu? E aí não usei a palavra alienígena, foi o mais neutro possível. Que não de origem humana. Aí eu fiz alguns exemplos. Avião, balão. Ou de origem natural, o meteoro. Algo que não se enquadre nisso. 20% das pessoas disseram que viram alguma coisa estranha. Então você tem ainda pessoas que acreditam que não viram, e que não viram. E pessoas que acreditam e que viram alguma coisa estranha no céu. Então basicamente... Tem gente que viu e não acredita. Tem gente que viu e não acredita. E uma outra coisa interessante, embora pouca gente. E outra coisa interessante. Teve uma variável, quando a gente fez o corte por segmentação demográfica. Que foi religião. Que essa questão da crença. 42% das pessoas acreditam que estamos... Internautas brasileiros, na época da pesquisa. Acreditam que estamos sendo visitados por seres alienígenas. Entre os espíritas, essa proporção vai para 70%. Entre os católicos, é exatamente 42%. Não variou. É exatamente igual ao total da população. E entre os evangélicos, é de 20%. Caramba. Então os evangélicos acreditam menos que estamos sendo visitados por seres alienígenas. Os espíritas acreditam mais. Mas quando a gente pergunta se você viu alguma coisa estranha no céu, 20% dos católicos disseram que viram alguma coisa estranha. 20% dos espíritas e 20% dos evangélicos. Não varia. Então a questão ufológica vai muito mais da crença, do que do fato de você efetivamente ver alguma coisa. É, tem um pessoal que fala que ver é crer, né? Mas não é verdade, porque às vezes a pessoa vê uma prova cabal de um negócio e mesmo assim a mente não acredita que é. Ela não é... Um dos eslogans da revista OVNI Pesquisa é nós não queremos crer, nós queremos pesquisar. E aí se a pesquisa levar a você crer que aquilo seja um fenômeno OVNI autêntico, aí é outros 500. Mas inicialmente a gente está lá para investigar, para pesquisar, porque assim, um fenômeno está ocorrendo. Mas ele pode ser explicado também de outras formas? Eventualmente sim. O próprio Estados Unidos, ele liberou no dia 25 de junho um relatório preliminar, o ex-governo do Trump pediu ao Congresso que fosse liberado alguns relatórios, informações a respeito dos OVNIs, né? Ou dos UAPs, que eles têm essa terminologia atualmente para identificar os OVNIs. Não só os OVNIs, porque essa terminologia é mais ampla. Traduzindo para o português seria FANI, fenômeno aéreo não identificado. Então os Estados Unidos, ele tem cinco formas de identificar esse fenômeno. Pode ser óbvio? Pode. Mas pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido? Também pode. Pode ser um drone espião de uma nação inimiga, tipo Rússia, China? Ele cita até o nome da China e da Rússia nesse documento, esse relatório preliminar. Então veja que nunca na história da ufologia norte-americana ou de algum outro país se falou ou se confirmou a procedência extraterrestre ou alienígena do fenômeno OVNI. Embora em alguns momentos eu até particularmente acredito que possa ser. Mas por que os americanos não fazem isso? Porque eles têm interesses escusos nisso daí. Eles querem o quê? Adquirir a tecnologia avançada deles para usar confins bélicos. Quer evitar pânico. Não quer entrar. Por exemplo, se ele reconhece que o fenômeno é extraterrestre e algum abduzido se sente lesado, em volta, todo lascado, queimado, ele pode entrar com um processo contra o governo e os militares, o serviço de segurança pública, porque ele paga imposto. Assim, eu, você, todos nós pagamos impostos, e aí poderíamos processar o governo, os militares, porque eles não fizeram a segurança em torno do fenômeno OVNI. Mas deixa eu te falar, Edson, rapidinho. Não, mas no Brasil isso pode acontecer assim? Estou falando assim, isso não é um acordo internacional. Se o Brasil reconhecer o fenômeno, eu acredito que ele não vai reconhecer, porque nós somos, infelizmente, a gente somos submissos às estratégias do governo americano. Todos os casos importantes ufológicos que ocorreram no Brasil têm o dedinho americano. A Noite Oficial dos OVNIs tem Telex, hoje, liberado aí, norte-americano, que fala a respeito do assunto. Casos de Varginha, por exemplo. O caso da Operação Prato tem um envolvimento norte-americano, tem alguns documentos do Primeiro Comando Aéreo do Pará que mostram isso. documentos da embaixada que estão sendo liberados agora estão mostrando uma coisa excepcional. Sabe o que é? E no passado, na década de 60, 66 para ser mais exato, caíram OVNIs em território brasileiro. E segundo esses telex e documentos da embaixada norte-americana do Brasil, no Rio de Janeiro, em Curitiba, eles falam ali que foram recolhidos esses destroços, levados para o DCTA, que atualmente é o CTA em São José dos Campos, e de lá foram encaminhados para a NASA. Ou seja, havia um acordo, desde aquela época, da década de 60, onde eles forneciam, o brasileiro fornecia para o governo americano, tudo aquilo referente à OVNIs que eventualmente caísse ou fosse capturado aqui. Seja tecnologias, metais ou também material biológico. Embora a nossa área 51 biológica, ela fica na Unicamp e não em São José dos Campos. Agora, a área 51 nossa tecnológica para esses materiais é em São José dos Campos. Mas você não acha que... É a cidade, hein? Lá acontece muita coisa de ecologia, de OVNIs, essas coisas de época. Eventualmente. Teve uma época... Rapidinho, rapidinho. Mas você não acha que é um acordo governamental mundial para não se revelar essas coisas? Não só está limitado aos Estados Unidos, por exemplo? Porque nos outros países, porque a gente vê muito dos Estados Unidos, mas, por exemplo, na China tem aparições, no Japão, na Austrália, sei lá. Tem, e bastante aparições, na Rússia também. Só que, dependendo da política de cada país, você tem um acobertamento um pouco diferente. Mas o acobertar parece que é algo sistemático de todos esses países. Inclusive, países que hoje estão mais abertos e que têm órgãos... Por exemplo, vamos citar aqui o Chile. Ele tem um órgão chamado CEFA que cataloga, recolhe esses casos e depois divulga. Só que ele divulga apenas o que ele quer. E, às vezes, eles dão explicações esdrúxulas para um caso ufológico no intuito de acobertar. O Cridovini, que tem no Uruguai, ele é um pouco mais aberto também, porque ele trabalha com um tripé, ou seja, militares, ufólogos civis e a imprensa. E a imprensa divulga de forma responsável esse fenômeno no Uruguai. Mas aí é isolado, é mais no Uruguai. Na Europa, a gente tem a França, que pesquisa isso desde 1974. A Bélgica, a partir da década de 1990. Enfim, tem a Espanha também, alguns relatórios que já foram liberados. E a posição oficial do nosso governo em relação aos fenômenos de OVNI, de UFO? Bom, houve uma época durante o regime militar, em 71, 72, que teve uma divisão do Exército Brasileiro que pesquisou o assunto. Mas foi um trabalho de dois, três anos no máximo. Em 1986, com a noite oficial dos OVNIs, teve também uma manifestação da aeronáutica em relação ao assunto. Mas o posicionamento do Estado Brasileiro em relação a isso é muito pontual. Entra governo, sai governo, pode mudar também, mas o Estado Brasileiro não tem um padrão específico em relação ao comportamento, em relação a esse tipo de assunto. Mas eu estou dizendo assim, eles admitem, tem uma posição oficial admitindo que existe vida alienígena ou tem uma posição oficial contrária à existência de vida alienígena? Então, vida alienígena não, mas em relação à existência do fenômeno OVNI, sim. Objetos anômalos no céu, né? Alguns relatórios que eu cheguei a ver a conclusão, geralmente eles colocam que é uma tecnologia diferenciada, geralmente os objetos são pilotados por inteligências desconhecidas e os movimentos também, no passado, hoje a gente tem drone, mas no passado não tinha. Então, antigamente era mais fácil você detectar um OVNI pelo movimento errático, fazer evoluções, mais do que hoje. Hoje a gente tem os drones que acabam confundindo. Então, em função de algumas características apresentadas pelo fenômeno, se identificava que aquilo era uma tecnologia avançada. Agora, dizer que aquilo é alienígena, extraterrestre, aí já é outros 500. mas que é algo diferente é. Outras nações e potências ali inimigas, eles não tinham tecnologia, pelo menos os anos mostraram que eles não detinham uma tecnologia capaz de fazer certas coisas que o OVNI fazia. E outro ponto importante também, Edson, é que a atuação de relatos, a coleta de relatos, de avistamentos ou até de abduções, vai muito da atuação dos ufólogos do país. Então, o Brasil sempre foi forte nessa coleta, desde os anos 50, na primeira geração de ufólogos, o professor Flávio Pereira, o professor Erine Granchi, e aí teve, agora a gente está na terceira geração agora. Estados Unidos também tem uma coleta muito forte através da MUFON, que é uma entidade organizada, bem estruturada. Agora, países, por exemplo, vocês falaram da China, né? Teve uma obra nos anos 80 de um autor chamado Mas Shibo, um chinês, que ele teve que mandar o conteúdo do livro das pesquisas que ele fez, meio que de forma clandestina, para a França, para que fosse publicado na Europa, porque o regime lá não deixava passar informação. Então, assim, tem um livro que eu conheço, A China e os Extraterrestres, que tem um monte de relato interessante, é muito legal esse livro, também só vejo em sebo hoje, e, então, assim, alguns países são mais fechados e outros mais abertos. O Brasil e os Estados Unidos, eu acho que acabam se destacando bastante pela quantidade de relatos. E a América Andina também, né? Chile, Peru também, tem muito caso importante e interessante por lá também. Qual que foi os primeiros registros de ufólogo aqui no Brasil, assim? De quando que é, mais ou menos? O primeiro caso registrado numa carta jesuítica, data de 1560. Caramba! Dia 31 de maio de 1560. Foi o José de Anchieta, né, que registrou um fenômeno, que ele chamava de Emibai Tatá, Emibai Coisa, Tatá Fogo. Então, uma coisa de fogo que perseguia os índios naquela época e, às vezes, os matava. Então, ele redigiu essa carta comunicando várias coisas, dentre elas esse fenômeno que aparecia. Tem uma outra carta de 1600 e pouco, já no Espírito Santo, daquele indígena Araribóia, que relata, segundo os capixabas lá, uma abdução, uma suposta, né, abdução do indígena. Depois ele voltou totalmente transtornado daquela situação. Ele foi retirado de um porto e levado até outro porto. Depois foi deixado numa espécie de mangue. E dentro da nave, lá onde ele ficou, esse recipiente, tinha outras pessoas também. Aí ele relata um som, o que ele viu lá dentro. Só que, naquela época, a Igreja Católica resolveu explicar esse fenômeno como algo demoníaco, que ele tivesse tido contato com os demônios. Fora esses relatos escritos, a gente tem pinturas rupestres, né, ao redor do Brasil, aí, em vários estados, cavernas, né, e retratam aí algumas pinturas curiosas, que poderiam retratar OVNIs, que foram avistados pelos primitivos, e os tripulantes também, né, às vezes com capacete, com antena, seres antropomórficos também. Então, é bem curioso isso aí. Agora, o primeiro caso brasileiro registrado, assim, a partir da era moderna dos discos voadores, aí foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, foi publicado por um jornal em 1947, logo depois do famoso caso Kenneth Arnold, quando o Monte Cascade, né, em Washington, foi sobrevoado, o Monte Rainier foi sobrevoado por nove objetos em forma de meia lua, que faziam movimentos de um pires quicando sobre a água, e aí, por isso que o Kenneth Arnold, o piloto civil que viu essas estruturas, disse que eram flying saucers, ou seja, pires voadores, né, ficou popularizado depois como o disco voador. Por que vocês acham que, pô, a religião sempre quer negar, obrigar contra quem é religioso, quer sempre brigar contra a existência de, sei lá, de alguma coisa fora da... Depende da religião, você vê que os espíritas aceitam bem. É, os espíritas... Por que será que os espíritas aceitam melhor isso, quer? Achas que tem alguma explicação? E por que a galera da religião é de religiões mais ortodoxas? Não sei, evangélico, católico, fervoroso? É, ele falou que católico não acredita, geralmente. O católico está na média da população e evangélico um pouco mais. Existem evangélicos que acreditam, e não são poucos, mas o conjunto dos evangélicos é mais reticente aos católicos, do que os católicos e do que os espíritas. Mas os espíritas, será que é por quê? É que no kardecismo, o próprio Allan Kardec escreve coisas que também se referem a seres de outros planetas, então talvez isso seja mais aceito dentro do kardecismo. A igreja católica, o Dom Augusto Funes, um bispo argentino, ele era o chefe do Observatório do Vaticano, ele já deu declarações abrindo a hipótese de que existem seres em outros planetas. Então a própria igreja católica já tem manifestações também meio que não são contra a existência de seres alienígenas. E o evangélico, a gente não pode falar do evangélico, porque tem três grandes famílias de religiões evangélicas. Os históricos, batista, luterano, os pentecostais, que são as igrejas formadas no início do século XX, na Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular, congregação cristã, e os neopentecostais, que são a universal, mundial, todos os que são do mundo. Eu fico achando que é porque bate de frente, a existência de vida alienígena bate de frente com a teoria de que Deus criou o universo. Pode ser, porque eu sinto que os evangélicos históricos são menos reticentes do que os pentecostais e os neopentecostais. Então eles aceitam, estão mais na direção da igreja católica do que na direção do que seriam os pentecostais e neopentecostais. É preciso entender mais a liturgia deles para entender o porquê dessa eventual rejeição. Então, eu posso explicar isso porque eu sou evangélico. Ah, temos a resposta. Mesmo passagens bíblicas, às vezes, têm algumas explicações que poderiam ser coisas alienígenas. Tipo, um cometa que passa, não é? Quando Maria está dando a luz para Jesus, não tem um negócio desse? Que guia eles, um cometa que guia eles para algum lugar? A estrela da alma. A estrela de Belém. A estrela de Belém, né? Então, eu não creio que aquilo ali esteja relacionado ao fenômeno OVNI. É mais um marco espiritual mesmo de um fato de Jesus estar vindo para a Terra, estar nascendo e aí tem todo um contexto religioso. Mas, voltando aqui na parte evangélica, a maioria dos evangélicos, até hoje, vamos dizer assim, tendem a classificar o fenômeno como algo demoníaco. Ou seja, o evangelho tudo é demônio, demônio, demônio. E, na verdade, não é bem isso. Algumas coisas podem ser? Podem. Mas outras coisas, com certeza, não tem nada a ver com demônio, com anjo, com nada disso. Um dos ícones do evangelismo é o missionário Billy Graham, que é esse daqui, Billy Graham. E o Billy Graham, por exemplo, em 97, ele deu uma entrevista para o Midwest Today, né? Um periódico lá norte-americano. E tinha acabado de acontecer a descoberta de um asteroide marciano e também tinha algumas especulações, isso em 97, sobre a vida fora da Terra. E aí ele afirmou o seguinte, abre aspas, Acredito na existência de vida em outros planetas. Temos esta galáxia, a Via Láctea, e agora especula-se que existam milhões de galáxias e em cada uma delas trilhões de estrelas, planetas e tudo mais. Não posso imaginar que somos o único planeta em que exista vida. Acreditar nisso seria terrivelmente egoísta. Isso é um pastor. Isso aqui é um evangelista que evangelizou milhões de pessoas no mundo todo. Ele é famosíssimo, Billy Graham. Tem alguém aqui no Brasil que é religioso, ou um pastor que também defende a existência de vida alienígena também? Tem alguns. O que chega até a basear a religião dele na vida alienígena. Lembra de um caso que teve de um cara nos Estados Unidos que ele envenenou? Ele tinha um culto e aí ele envenenou esse culto com o pretexto de que eles iam para o céu. Lembra? Para o céu, não. Era uma seita, né? Na verdade, era uma seita. Heaven's Gate, em 94. É, Heaven's Gate. Heaven's Gate, em 94. Eu lembro. Ele falou que vinha o cometa Halleibop, né? Que era uma nave e que todo mundo tinha que tomar lá o... O veneno. Tinha lá dele, né? Comer e ele envenenou todo mundo. É que todo mundo teria que estar morto para poder entrar dentro dessa suposta nave aí. Então, doidices dessas e loucuras tem aos montes. Então, tem que tomar muito cuidado porque na ufologia, hoje mesmo, a gente tem muitas contaminações, que não é pesquisa séria, né? Que passa por seitas, por misticismos, esoterismos, exacerbados, viagem na maionese. Mas como a gente está falando de religião, eu queria falar da católica agora. Eu separei aqui só um dos casos. Esse caso aqui é famoso também. Que ocorreu com o João XXIII. Papa João XXIII. Ele, em 61, ele estava no jardim da... Papa João XXIII, ele estava no jardim, ali andando, junto com o seu assessor. E, de repente, eles viram uma nave pousar e saiu um ser alto, bem alto e luminoso. E aí, o que eles fizeram? Eles se ajoelharam e, depois, o Papa se aproximou. O João XXIII. E o assessor ficou ali, espreitando. Não escutou o que eles conversaram, mas conversaram, mais ou menos, de 15 a 20 minutos. O assessor dele deu um depoimento que ele descreve aqui o objeto e a situação. Então, abre aspas aqui, o assessor do Papa falando, o assistente. Era de forma oval, isso em relação ao objeto. Tinha luzes intermitentes azuis e âmbar, tipo um amarelinho, né? A nave pareceu sobrevoar nossas cabeças. Depois aterrou sobre a grama do lado sul do jardim. Um estranho ser saiu da nave. Parecia humano, à exceção de que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas, né? Isso aí, os maias, por exemplo, eles falam de deuses que eles já tinham contato, que é a deusa Orejana, né? Que tinha uma orelha grande também, alongada. Algumas outras civilizações também falam de seres, deuses, né? Entre aspas aí, de orelha alongada. Aí, sua santidade, eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo. Portanto, devia ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos. Pareciam falar intensamente. Pior que eu chutaria que a religião, fosse uma peça-chave para esconder a existência de vida alienígena. No Vaticano tem muito segredo escondido. Sabe? Achei que eu, na minha cabeça, é uma parada onde a religião está aqui e o governo está um pouco abaixo, entendeu? Você é religioso, Fabio? Eu tenho formação católica, mas há muito tempo eu não entro em igreja. Não sou uma pessoa religiosa, propriamente religiosa. Mas a religião pode ter, talvez o medo das religiões seja de ter um concorrente. Imagina alguém com uma tecnologia quase infinitamente superior à nossa e olha que a nossa tecnologia está melhorando muito, que consegue viajar distâncias inimagináveis para nós hoje no espaço. O que eles falarem aqui sobre religião, as pessoas vão tender a adotar, por causa desse poder tecnológico. Eu acho assim, cultuar é uma parada que pode ser e que, vamos dizer, é real. Existe vida alienígena, entendeu? Então você cria uma espécie de igreja para cultuar a vinda ou resgate para você ir para outro mundo ou outra coisa. Vai ser mais palpável, talvez, em uma competição direta com outra religião, que é uma coisa mais abstrata e que você não sabe de verdade, entendeu? É um bom insight isso. Porque a gente já vê na ufologia hoje, mesmo sem os alienígenas, que uma parte dela já virou religião, imagina se encontrar o ET na frente. Aí que vai descampar mesmo. Quer ver um detalhe interessante de tudo isso que você está falando também? A igreja católica foi um dos principais movimentos religiosos que deturparam casos ufológicos. Então, por exemplo, existia um pesquisador ufólogo chamado Joaquim Fernandes e Fina da Armada, são portugueses. Eles tiveram acesso à documentação original do evento de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, aquela aparição, fenômeno do sol. E por ter uma formação universitária, eles tiveram acesso, solicitaram para ver esses documentos no Vaticano e foi concedido. Ao observar toda aquela história, que até então seria uma santa, que apareceu aos três pastorzinhos ali, e que a igreja fez, a igreja lá, acontecem os milagres, aquela coisa toda pela fé das pessoas. Mas, ao ver os documentos, eles detectaram que a igreja distorceu e deturpou a descrição daquela criatura e existiam outras testemunhas também. No final, eles escreveram um livro chamado Intervenção Extraterrestre em Fátima, Provando com documentação do próprio Vaticano que o evento de Fátima foi um evento ufológico e não um evento mariano. Mas a igreja, na época, para botar panos quentes e controlar ali os fiéis, acabou criando ali uma igreja, pegou as características de uma santa de uma outra cidade, deu uma adaptada. Só para você ter uma ideia, essa criatura que foi vista pelos pastorzinhos tinha um manto quadriculado, dourado, tinha uma bolinha luminosa na mão, que depois foi transformada no coração de Jesus ali, e aí botaram um terço, fizeram todo um circo. Repaginaram. E repaginaram para ficar algo como uma aparição mariana. Então, existem muitas dessas que ocorreram ao longo dos anos, não só em Portugal, mas em outros lugares também, Brasil, onde se a criatura que apareceu era do sexo feminino, era Nossa Senhora. Se era do sexo masculino e era bonito, era um anjo. Ou se era feio, era o demônio. Mas é impossível de saber se é do sexo masculino ou feminino. Então, mas algumas pessoas chegaram a observar, né, seios, né, as feições, sim. E sexo também? Sim. Eles tinham pênis e outro tinha uma vagina? Não, isso não. Não, só de curiosidade mesmo. É o formato mesmo da criatura, né? Sim. Pô, eles têm uma tecnologia para viajar até aqui, eles vão vir pelados, cara. É, mas eles não estavam pelados? Eles não andam pelados, aqueles? Eles não andam meio pelados, alguns? Eu acho que não, eu acho que eles não andam pelados. Eles tinham uma roupa bem fininha, né? Uma película? Uma película. É mesmo? É. Eu achei que era nu, mas que eles não tinham sexo. O sexo que a gente imagina, entendeu? E aí vem a questão, né? Por que sexo está envolvido com fazer filho, né? Agora, se você quer ver uma coisa interessante, no passado, em 1925, no Brasil, tá, em Minas Gerais, foi observado, em cima de um morro, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma criatura que eles falavam que era uma mulher com um capacete reluzente na cabeça. Era uma tipologia totalmente diferente. Se fosse uma aparição mariana, eles nunca falariam um capacete reluzente na cabeça, sim uma auréola, né? Porque o Anjo, né, o Santos, eles eram descritos dessa forma. E três jornais diferentes, lá de Juiz de Fora, de Fora, retrataram esse avistamento em 1925. Cara, vou te falar, eu nunca achei que a fisiologia alienígena fosse nem remotamente parecida com a nossa biologia, mais ou menos, entendeu? Pra um alienígena ter seios, não imaginei que isso fosse... Mas tem. Sim. Aí tem um dado interessante. Eu fiz uma compilação de 203 casos de abduções e contatos ocorridos entre 1906 e 1983. E foi numa época que os greys, os baixinhos, os cabeçudos, ainda não apareciam tanto. Eles apareceram mais a partir dos anos 80. Nos casos que eu compilei, 38% dos casos eram seres que, se você olhar na rua, você não vai perceber a diferença de um ser humano pra esse ser. Então, de cada 10 casos, 4 eram de seres que não se diferenciavam de forma significativa da gente. Qual que é o nome desses? Então, só que hoje a estatística mundial, ela fala que 15% são esses seres parecidos conosco. Que apenas tem uma afeição mais bela. É a família real, né? 5% é aqueles seres bizarros, com corpo coberto de pelos, robóticos, energia, né? Quando parece um fantasminha ou energia, o próprio criatura de Varginha, isso é 5%. Agora, 80% são essa lasqueira aqui, que a gente chama do grey, né? Que é o tipo alfa, né? Eu fico pensando assim, por que eles teriam necessidade de usar uma roupa, entendeu? Ele tá com roupa aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui é mais trincado. Na minha cabeça, eles apareceriam, eu acho que roupa é uma coisa muito humana, a não ser que seja algum mecanismo de filtragem, de aro, de proteção. De proteção, né? Muitos deles usam capacete, né? Então, eu tenho a ideia de que essa roupa, esse grey, na verdade, é uma roupa, tipo um exoesqueleto, ou uma roupa mesmo que os evita de ter algum tipo de contaminação biológica. Essa cabeça deles é menor. Na verdade, seria um capacete... É, eu já ouvi falar muito isso. Eu vi alguns casos, inclusive ocorridos no Brasil, de que podem ir nessa evidência. Mas isso é muito polêmico, né? Tem muito fólogo que se eu falar isso, eles vão falar, não, não é. Mas eu, assim, tenho na minha mente que isso tudo é tecnologia mesmo. Tem um ser dentro daquilo, entendeu? Você falou que ufologia tá tipo religião, o que você quer dizer com isso? É muito comum na ufologia, porque nós, no OVNI, pesquisa, a gente pesquisa muito a questão factual da ufologia. A gente vai atrás, né? O Edson, o Paulo, o pessoal da revista vai muito atrás pra entender os casos físicos que aconteceram. Mas é muito comum na ufologia também a questão mais espiritualoide, uma coisa mais misticoide. Uma fé. Não é um estudo, não é uma forma sistematizada de estudo, mas que acaba sendo, acaba virando uma crença e uma religião. É muito comum na ufologia. Só que quem tá de fora da ufologia vê uma coisa dessa, eles acham que o Edson, eu, a gente tá junto com esse pessoal. Não consegue diferenciar, né? Sim, que vocês têm uma fé cega, quase, né? Não baseada em racionalidade, em fatos, mas... Eu acho que quem estuda ufologia parte de uma crença de que somos visitados por seres alienígenas e seus maravilhosos discosvadores. Mas a gente racionaliza e tenta sistematizar esse tipo de crença, digamos assim, né? Qual que é a visão de vocês da cintologia? Cara, a cintologia foi inventada por um autor de ficção científica, um bom autor de ficção científica. Você já leu o livro dele? Não li. Não li a cintologia, mas... Mas a cintologia é baseada numa coisa meio alienígena. Eles acreditam que é um cara alienígena que fez alguma coisa assim, né? Inclusive tem até artistas, né, que participam da... Fistas famosos que participam. Tom Cruise, né? Tom Cruise, exatamente. E assim, mas é mais uma seita. É? É mais uma seita. Tem aqui no Brasil, na Vila Mariana tinha uma igreja de cintologia. Mas vocês sabem alguma coisa disso? O que eles acreditam? O que é? Assim, profundamente eu não sei no que eles acreditam. Mas a vida fora da Terra, isso daí é um... É já certo. Líquido e certo pra eles. Assim como pro ufólogo também, o fato da gente pesquisar, a gente entende que deva existir alguma coisa. E a ciência também, ela vai atrás disso, né? Seja o ramo da astrobiologia, né? Procurando vida de alguma forma, mesmo que seja a nível microbiano, né? Em algum lugar. Marte mesmo, essas expedições. Porque eles acreditam que tem água no subsolo de Marte, então pode haver vida. Os exoplanetas, né? Que são planetas que estão num sistema planetário, dentro de uma órbita semelhante ao que a Terra está. Então, naquela posição, ela teria uma temperatura mais amena, não tão quente, nem tão abaixo de zero, e provavelmente teria água em estado líquido, o que propiciaria a vida. Sabe uma coisa que ajuda muito a gente a entender todo o universo e também entender ufologia? Porque pra gente estudar ufologia, a pessoa precisa entender muito de exatas, humanas, biológicas e, meu, é muito conhecimento, é muita informação. Tem canais específicos, por exemplo, o Sérgio Sacani foi entrevistado aqui. Ele é um cara fantástico, e quando ele fala em discos fatores, seres, eu gosto do que ele fala, porque ele tem uma opinião muito abalizada, muito lúcida. Ah, ele falou que ele não acredita, nem um pouquinho. Eu prefiro conversar com quem não acredita, do que conversar com quem acredita demais e transforma ufologia numa religião. Porque eu consigo trabalhar melhor os meus argumentos com o Sérgio Sacani, do que com alguém que acredita na seita alienígena. Então, eu gosto de conversar com quem não acredita. Ele mencionou que ele teve um tempo que ele trabalhou, foi com vocês? De ufologia? Ele falou que ele foi ufólogo e desistiu. É, que ele fazia, ia avistar, não sei o que lá, tudo também. É interessante, isso eu não sabia dele. E eu acho ele, assim, a lucidez dele é algo que todo mundo deveria ter, né? Ufólogos, realmente é algo que a gente tem que colar nele pra ter esse conhecimento, né? Colar no conhecimento dele. E vocês sentem algum tipo de frustração, assim, de estar nesse, de estar no meio da ufologia e não terem, sei lá, talvez tido um contato mais real ou uma, sei lá, uma como uma aparição mesmo que confirme. Ou o ceticismo das pessoas em torno dá uma frustração ou vocês não ligam pra esse tipo de coisa? O ceticismo das pessoas não me incomoda, porque eu acho que é válido, é legítimo elas serem céticas. O contato, que eu imagino que o sonho de vocês seria ter um contato concreto mesmo com... Tirar uma queda de braço com o Greia, assim, não. Sei lá. Mas talvez a minha frustração nesse sentido seja, eu sei que eles não vão entrar em contato comigo, entendeu? Pensando bem, se você olha a história humana e você olha a forma dos ETs, dos relatos, visitando e abduzindo e entrando em contato, eu tenho a convicção de que eles não vão se revelar de uma forma formal, oficial com a gente. Nunca. A não ser que a gente tome vergonha e acho que isso não vai acontecer nos próximos 300 anos. Talvez lá com Spock, Capitão Kirk, no século XXIII, talvez. Mas hoje não. Então, a gente tá cada vez mais caminhando pra muitos problemas que podem resultar no point of no return na questão ambiental e a gente pode se extinguir, a gente corre risco de extinção. Não a Terra, o ser humano. O ser humano vai se extinguir e a Terra continua. Então, vale a pena entrar em contato com uma espécie assim, que vive guerreando, saindo na porrada. Ah, mesmo pra ajudar, talvez. Pra intervir positivamente. Mas se ajudar, a gente não vai aprender. A gente tem que aprender pelas nossas próprias pernas. Será que é um sistema... Querendo intervenção alienígena pra sua vida aí? Sei lá, eu fico achando que, às vezes, é esse negócio de não intervir. Mas por que você falou daqui que é só se a gente tomar vergonha na cara? Você acha que só se a gente começasse a agir muito bem ou com consciência maior, só assim eles entrariam em contato? Eu acho que sim. A gente pensar no coletivo, pensar numa forma sustentável de viver sobre a Terra. Mas você pode falar, mas será que eles têm essas mesmas noções morais que a gente tem, cara, sobre as coisas? Será que não é... Talvez eles não tenham, mas talvez eles tenham medo da gente ser tão predatório. Do tipo, a gente vai aqui, vai entrar em contato, eles vão querer copiar a nossa tecnologia, vão lá no nosso planeta destruir a gente. Talvez seja isso também. O que eu percebo é, assim, uma parte desses seres são cientistas. Então, vamos imaginar, assim, que a mente científica deles, a gente não tem como entrar lá. Mas eles estão interessados em coletar certas coisas, informações, pessoas até, o material genético ou pequenos animais, para estudo. Então, o contato que eles eventualmente teriam, ele não é um contato tão amigável. Porque, na verdade, eles necessitam de algumas coisas. Então, tem mutilação de animal, mutilação humana, tem uma série de coisas... Mas eu acho, cara, que o nosso nível de entendimento não dá para entender o nível que uma consciência alienígena dessa funciona ou os motivos para a gente ficar transpondo como coisas que a gente faria, entendeu? Ou tentando racionalizar em cima. Eles devem pegar a vaca porque eles querem, não sei o que lá, que a gente acha. Em torno de especulação. Mas eu acho que não deve funcionar nesse nível que a gente transpõe de raciocínio, entendeu? Tipo, deve funcionar em outro nível que a gente não tem nem capacidade, eu acho, de compreender. Uma outra lógica na qual nós somos muito limitados para compreender. O pesquisador e escritor Charles Fortes, que escreveu aquele livro, O Livro dos Danados... Já tem esse livro? Não tenho. Ele era praticamente um ufólogo, um parapsicólogo, um cara que colecionava fatos bizarros e estranhos. Tipo, chuva de rã, chuva de carne, avistamentos estranhos. E aí, numa certa parte do livro dele, ele cita uma frase falando assim... O que é uma chuva de carne? O que é uma chuva de carne? Chuveu carne, carne viva, com sangue. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Uma hipótese que deve ter algum... Carne, tipo de açougue. Carne, carne, carne. Alguma hipótese de... Pode ser algum tornado que tenha subido, algum boi espalhado a carne. Mas foi estranho aquilo, né? Caí aqueles pedaços de carne. Depois foram analisados, né? Desculpa, só que eu achei por carne, né? É, lá no... Carne tá tão cara, né? Lá no canal Enigmas e Mistérios, eu tenho um vídeo que fala a respeito desse caso que aconteceu no Brasil da chuva de sangue e carne. Caramba! É bem interessante. Saiu nos jornais. Eu cheguei a entrevistar pessoas da época que participaram disso, coletaram, a polícia técnica também pegando, porque poderia ser algum corpo de alguma pessoa, um pedaço, né? Mas vamos voltar lá. O que ele falou? Ele falou que alguém nos pesca. Ou seja, se a gente for pensar essa inter-relação entre os tripulantes dos OVNIs e a raça humana, talvez nós estejamos num degrau abaixo e acima de nós eles estariam. Isso é especulação, é conjectura que eu tô fazendo. E aí a gente fica pensando, ah, são bons, são maus, depende do ponto de vista ou da perspectiva que você tá. Então vamos imaginar, por exemplo, um galinheiro, cheio de galinha lá. Então tem um dono, esse dono tá acima delas, elas imaginam que aquele dono é bonzinho, porque ele constrói o galinheiro, protege elas da chuva, da ração, da água, ou seja, cuida direitinho. Ela só vai descobrir que tem uma outra intenção por trás de tudo isso a hora que vai pra panela. E às vezes nem, já morre ali e nem sabe o que que aconteceu. Então a mesma coisa acontece em relação aos tripulantes dos OVNIs, cientistas que estão necessitando de alguma coisa da raça humana, e o ser humano fica só pensando o que está acontecendo, será que existe, será que não existe. Tem um pesquisador, só fechar com essa historinha, é o Fernando Grosma, ele já é falecido, ele pesquisava muito essa parte nociva da ufologia, ou maléfica mesmo. Então, Operação Prato, os ataques, chupa-cabras, essas coisas, vampirismo energético, vampirismo mesmo, que o próprio Operação Prato foi chamado de vampiros extraterrestres na Amazônia. E aí esse Fernando, ele tinha uma alegoria entre o aranha e a vespa caçadora, que ele gostava muito de biologia, de trabalhar com mel, com abelha, ele morava no orto, no orto florestal. E o Fernando, ele falava assim, olha, a associação dos tripulantes e os terrestres é algo mais ou menos assim. A vespa caçadora é o alien, é o OVNI lá que vem voando. Num determinado momento da vida, a vespa procura uma aranha caranguejeira e pica ela numa determinada área, onde ela fica paralisada, porque é um centro nervoso. E essa vespa inocula um ovo, que depois vai se transformar numa larva, que vai comendo a aranha e depois a aranha morre e aí a larva vira uma nova vespa pra depois cumprir o ciclo de pegar uma outra aranha e tal. Então, a quantidade de vespas é infinitamente menor do que a população de aranhas. Imagina uma aranha chegando lá numa festinha cheia de aranha e ela fala assim, olha, ontem à noite eu fui atacado por um OVNI, que era a vespa, né? E aí ela me paralisou e eu não sei o que aconteceu e tamo aí, e tamo vivendo. As outras vão falar, pô, eu nunca vi isso aí. Não existe. Isso aí não existe. Você tá viajando. Você tá louco, aranha, né? E aí a vespa depende desse ciclo da aranha, mas não informa pra aranha esse processo. Por quê? Porque se a aranha soubesse desse processo, ela poderia, por exemplo, se joga do aranha, abismo e se mata. E aí extinguiria também a comunidade de vespas. Então, deve existir algo tão sórdido e tão obscuro, em termos de objetivo desses seres em relação à nossa civilização, que eles ocultam isso, porque talvez se nós soubéssemos, nós poderíamos interromper esse processo. Então, é algo filosófico que eu tô colocando aqui, de especulação, pra gente pensar. Mas é algo muito interessante pensar nessas coisas. E tudo no universo, pra cima ou pra baixo, tem leis, né? Então, as coisas ocorrem mais ou menos parecidas. Tanto é que, por exemplo, um metal de OVNI, já foi encontrado alguma substância que é alienígena ou que não tem na tabela periódica? Não. Porque o universo é composto dos mesmos elementos químicos. Mas você não falou que tinha caído na Terra 1, que não tinha composição 1. Sim, então, esse que a gente vai ver hoje, aí eu vou explicar uma coisa pra vocês do porquê que esse pedaço está sendo, assim, cobiçado, inclusive pelo Jacques Vallée, aquele físico francês, ufólogo, por universidades norte-americanas de Stanford. Por que que tá sendo cobiçado? Porque uma análise que foi feita nesse material revelou algo diferente. A composição química é magnésio. 99,9% puro, 99,3%. Então, magnésio tem na Terra? Tem. Tem na tabela periódica. Beleza. Mas no estado puro, na natureza, não existe. Tem que ser manufaturado. Então, aí já é um ponto pra gente pensar. Alguém fez. Poderia ter sido uma metalurgia na Terra? Poderia. Mas em Ubatuba, na Praia das Toninhas, tinha seis casas de pescadores naquela época. Ou seja, não tinha nenhuma metalurgia. Como que isso foi para lá? As pessoas relatam que vira o objeto descendo, depois tentando subir, explodiu, pegaram esses fragmentos, o pedaço maior caiu dentro do mar, depois foi recolhido por uma... uma embarcação brasileira e outra com uma bandeira estrangeira, provavelmente dos americanos. Eu imagino que você ia falar... Pessoal, vocês vão ganhar esse pedaço. Não, eu não. Quem vai ganhar? Não, não. Um teleexpectador vai ganhar. Esse vai para o museu também. Eu não ia falar que ninguém ganha, não. Eu ia falar que a gente vai começar o leilão aqui por R$ 800 no Pix aqui. O maior leilão vai levar isso para casa. Quanto deve valer? Quanto você acha que vale isso? Eu não sei. Eu tenho quatro pedaços. Você não tem medo de andar com isso aí pela rua? Geralmente eu guardo no cofre. Hoje eu trouxe. E, assim, se eu não conseguir grana, porque eu não tenho grana para investir no museu. Eu tenho material para colocar. Eu estava até pensando em vender um dos pedaços para Robert Bigelow, lá do Bigelow Airspace, ou para alguém assim, para ver se com o dinheiro eu consigo viabilizar o museu. Que aí, pelo menos, ainda sobraria três pedaços para expor. Porque eu sou muito chato com esse negócio de a gente perder as nossas evidências ufológicas para os americanos ou para qualquer outra nação. Isso tem que ficar aqui no Brasil. E o que foi para fora também tem que, de alguma forma, ser repatriado para casa. Mas ele não podia ser uma sessão num museu já existente? Ele não podia ser uma sessão dentro de um museu que já existe, assim? Poderia. Que tem a ver? Poderia. Em vez de ser um museu... De astronauta, astronomia... Porque eu acho que pode ser mais difícil construir um museu do zero. Mas, de repente, ele ser uma extensão de um museu que tem a ver já com o assunto, mais ou menos. Eu pensava fazer algo que combinaria astronomia, astronautica e ufologia. É, isso. Sim, seria maneiro. Porque aí você coloca meteorito, coloca alguma... Fala lá com o Marcos Cesar Pontes, com o Marcos Palhares. Fala, cara, dá para arrumar alguma coisa aí espacial para a gente expor no museu? Com certeza eles cederiam alguma peça, alguma coisa assim. O INPE mesmo, ele tem muita coisa espacial que poderia ser colocada nesse museu. Ou seja, seria um museu misto com ciência, astronomia e astronautica e ufologia, que é uma para-ciência. Você pode ver? Quer ver agora? Agora eu estou curioso. Vocês ganham dinheiro com ufologia? Dá para contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que ganham dinheiro com ufologia no mundo. No Brasil, menos ainda. Eu só gasto dinheiro com ufologia e gasto bastante tempo. O Edson, quando ele veio aqui da outra vez, ele falou que estava comprando uma casa com dinheiro da ufologia. Ah, eu estou vendo isso aí. É uma paixão que a gente gasta bastante tempo e gasta dinheiro. Mas a gente não ganha dinheiro. Porque não tem mercado também, né? A roda do consumo, a roda do mercado não gira na ufologia. Quem que ganha dinheiro com ufologia? Você falou que tem cinco no mundo. Os militares. O Robert Bigelow, né? Bigelow? Bigelow. Ele ganhou milhões para analisar e fazer alguns testes com metamateriais. E também para desenvolver um depósito para armazenar esses documentos. Isso eu não estou falando da boca para fora, não. Esse cara é americano, né? É um americano bilionário do Bigelow Airspace. E ele foi chamado pelo Pentágono e foi bancado pelo Pentágono para fazer isso. Para o governo norte-americano. E isso está em documentos que foram liberados pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana. Foi feita uma petição em 2017 e aí veio à tona, né? O FOIA analisou tal e liberou. O Bigelow, manda um Pix para a gente. Ele quer falar isso. Ele dá mais de 800 do Pix, com certeza. Inclusive, essas informações estão na nossa última revista publicada. Olha, é bonito. Que é a OVNI Pesquisa. Eu trouxe três exemplares para vocês. Obrigado. Você sempre está trazendo uns presentes. A gente não tem nada para te dar. Não, eu já comi esse bolinho aqui. Está muito bom, viu? Pode aí. Ah, daqui a pouquinho eu quero. Obrigado. Mas esse documento que eu estou falando aí para vocês, ele está aqui. Esse documento aqui é Reprodução do Pedido FOIA de Antony Bragaglia. Então, conta aqui, ó. Departamento de Defesa teria destroços de OVNIs. Olha lá. No dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Antony Bragaglia requisitou informações oficiais da Agência de Inteligência e Defesa Norte-Americana, de AEI, por meio da Lei de Liberdade de Formação FOIA. Sua petição solicitou uma descrição física e as propriedades e composição química de materiais de OVNIs recuperados por integrantes do Departamento de Defesa. Então, aí foi criado esse órgão, a AATP, que tem também uma matéria bem extensa aqui, ó, da Rafaela e do Filipe Van Putten. E como parece mesmo alienígena esses micróbios, essas bactérias? Isso aqui vive no espaço, cara. Ele pode ser realmente alienígena. Literalmente. Olha só, e esse bilionário, ele teve no Brasil também, eu estive com dois agentes deles que estavam interessados nesses metamateriais. Só que quando eu fui conversar de grana com os caras, é porque assim, eu sabia que a MUFON, que é norte-americana, recebia 10 mil dólares por mês para aplicar em pesquisa ufológica. Aqui no Brasil, a gente nunca teve, como o próprio Fábio falou, recurso e investimento de nenhum governo, município, nada. Então, sai do bolso. E aí eu falei para os caras, quanto que vocês podem investir para que a gente possa auxiliar vocês nessa parte, CD, materiais, metamateriais e tal. Aí ele queria de graça. Aí eu mandei os caras passear. Eles ainda mandaram alguns e-mails, né, tentando alguma coisa, mas aí cortei relações. Quanto você acha que vale? O que o metamaterial? Não tenho nem ideia. O justo, assim, os cem pau. Quanto que você venderia? É, por quanto você venderia? É, eu não sei, né. 50 mil agora, tu vende? 50 mil na tua frente. Ah, 50 mil é muito pouco. E aí não dá para fazer o museu. Tem que ser algo para viabilizar o museu, entendeu? Até a gente está falando 500 pau ou mais. Então, mas o que é, por exemplo, uns 300, 400 mil dólares para um bilionário como o Robert Bigel? Não é nada. Ele pegar 500 mil para nós aqui, multiplica por 5, já vai dar um dinheiro, dá para viabilizar o museu. Pessoal, se você fizer um Pix de 500 mil, um superchat de 500 mil, a gente está liberando esse metal aí. Ou pode fazer o Merchan, não tem preço. Ou então, sei lá, vamos ver, né. Dá para negociar um pouquinho menos, né. Mas, assim, tem que viabilizar o museu. E aí, por exemplo, se algum dia eu chegar a essa... Mas você escondeu um pedacinho. Você vai vender uns e vai deixar um no museu. Então tem quatro. São quatro. São quatro do mesmo objeto? Do mesmo objeto. Eu recebi esses fragmentos de um filho de um militar do exército. Sim. E aí esse militar participou do recolhimento da missão ali, para recolher esses fragmentos. E ele guardou. Aí, quando ele faleceu, o filho dele viu que eu tinha feito uma petição no SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que é a LAI, pedindo informações para o exército. E aí ele se sentiu sensibilizado, entrou em contato e mandou para nós os fragmentos. Vamos ver esses fragmentos aí. Estou curioso, cara. Mostra aí para a gente. Olha, eu vou mostrar a foto primeiro, né. O Edson não quer mostrar para a gente. Ele trouxe aí. Para, para, para. Agora não, agora não. Ele trouxe, mas ele falou, não, é melhor não tirar aqui do bolso e tal. Então, vamos mostrar as fotos primeiro. Ele andou vendo o podcast e falou, putz, será que eu vou deixar isso perto do Bento, meu? Pô, o... Já está repartido, não dá para eu quebrar mais. O Danilo, Danilo Gentili, né, ele queria lamper aquele negócio, né. Ah, é? É lembrando que o Bento vai fumar a grama ali, ó. Olha, os fragmentos, eles são pequenos, né, mas aqui dá até para mostrar o... Ah, esses são os que você tem aqui. Isso. Esses daqui são os antigos que foram analisados pelo doutor Olavo Fontes. E esses daqui são outros fragmentos que hoje estão no Museu Visão OVNI, em Entre Rios, na Argentina. Porque alguns desses fragmentos foram encaminhados pelo doutor Olavo Fontes a um argentino chamado Ogeda, um pesquisador. E aí depois eles passaram para a Andréa Simondini, que é uma das curadoras desse museu. Ela e a mãe dela. Acho que não dá para o pessoal de casa ver muito bem. Tentei mostrar outra vez, mas fica meio... Se eu quisesse me tornar um ufólogo do zero... Ó, isso aqui é a análise que a gente fez na USP desse material e deu como magnésio. Agora, eu vou mostrar para vocês. Opa! Que profe os tambores! Para, 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 para. A gente vai dar um tempinho na live e a gente volta daqui 40 minutos. Brincadeira. Brincadeira. Olha, um dos pedacinhos, quando a gente analisou lá na USP, ele teve que ser colocado numa matriz, né, para colocar no equipamento. Então, esse aqui é a matriz que a gente utilizou na USP para fazer a análise, que é uma análise não destrutiva. Já eram três pedaços? Calma, tá aqui. Aí é um que foi repartido em dois e aqui tem os três pedaços. Esse aqui é o maiorzinho. Esse está tão sem o proteção. Oi? Esse aqui está um sem, mas não tem, eu já testei. O que está sem proteção, não dá na mão do bem. Aqui, ó, uma 1957. E aqui, ó, você vai sentir que apesar do tamanho dele, ele é extremamente leve. Porque é magnésio 99,3%, segundo os exames, né, que foram realizados aqui. Deixa eu te falar, o cara do exército te deu isso, mas não é ilegal ele te dar um negócio desse, não? É, ele falou para apenas suprimir, né, o nome do pai dele, que ele não queria que pegasse alguma coisa do pai dele. A gente tem um nome aqui, a gente vai passar até o final do programa. E aqui, ó, é a análise desse material que foi feita aí na USP. Obrigada, Edson. Aí, ó. Estudos indicam que são constituídos basicamente por MG. Pessoal, quinhentinho mil, hein? E o 0,07% é óxido de magnésio. Ou seja, como caiu na praia, você tem ali a água salgada, então ele oxidou. Então, faz até sentido esse tipo de coisa. Agora, qual que é o pulo do gato de tudo isso aqui? É, o Jacques Vallée, que é um físico francês, está inclusive na revista OVNI Pesquisa, tem a foto dele aí. Ele pegando alguns fragmentos, quer ver? Acha aí os metais aí de OVNIs, aquela matéria. O que é que eu acho aqui? Peraí, assim fica mais fácil. Aqui. Então, o Jacques Vallée é esse de cabelo branco aqui, ó. Junto com a Andrea Simondini, lá na Argentina, ele coletou alguns fragmentos do objeto de Ubatuba e procedeu a análises isotópicas. O que é isso? Você analisa os isótopos do magnésio. Porque o que acontece? O magnésio terrestre, ele vai ter uma composição isotópica. Isso é o mesmo do leite de magnésio, que você usa um sovaco? É mesmo? Eu não sei. Aí teria que falar com o químico sobre isso. Mas, de repente, deve ter alguma coisa a ver. Eu chamo de magnésio. É o mesmo elemento. Leite de magnésio. Lembra? É, se não for o mesmo, deve ter alguma coisa de magnésio ali. É que o Ben está procurando uma solução para não suar, talvez seja alienígena a solução. Mas olha só qual que é o pulo do gato, né? Para saber que aquilo ali é diferente. O magnésio, do caso de Ubatuba, ele deu uma composição isotópica diferente do magnésio terrestre. Ou seja, é magnésio que veio de fora. Não existe nenhuma jazida de magnésio ou alguma metalurgia no mundo que fez um magnésio com aquela composição isotópica. Isso é 100% de certeza. 100% já foi analisado na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, pelo Peter Sturrock e o Jacques Vallée. Eu tenho outros laudos que foram feitos pela Caltech, pela NASA e por universidades francesas também. Caralho. Então, hoje... Isso por si só já não comprova? Sim, por isso que os cientistas estão com os olhos voltados para esses metamateriais. Tony, pode trazer a arma. Vamos pegar esse negócio aí. Vem pra cá. Então, você tem uma coisa preciosa aí na mão. Sim, eu não conheço muitos ufólogos que tenham algum tipo de metamaterial. Um ufólogo que tinha um material mais não analisado era o Reginaldo de Ataíde, no Ceará. Inclusive, a gente vai publicar um vídeo, né, Arthur? O meu filho, meu diretor do canal Enigmas e Mistérios, né? Ele vai publicar um videozinho falando desse metamaterial que tinha lá em Fortaleza, no Ceará. Hoje em dia, tem alguma tecnologia que vocês, na Terra, que vocês consideram tão avançada que talvez tenha vindo de outro alienígena? Alguma coisa que é mais avançada que deveria ser para o nosso tempo ou não? O que você acha? Não sei, tô fazendo só uma pergunta. Tecnologia militar americana, de uma forma geral, é bem à frente dos outros países, né? E algo assim, tem aviões muito rápidos, pode ser isso. Tem uma invenção recente que eu achei que é coisa de ficção científica, que é um equipamento da Qualcomm, que eles fazem a medição de algumas medidas do batimento cardíaco, análise até de sangue, de quantidade de sangue não invasiva, através de um equipamento que eles estão chamando de Tricorder, que é a mesma ideia do Star Trek, né? Então, você analisando o corpo, algumas funções do corpo, sem precisar ser invasivo, apenas à distância, tem uma tecnologia. Eu acho isso algo extraordinário. Eu assistindo Star Trek quando era criança, adolescente, eu nunca imaginava que no meu tempo de vida ia ter uma invenção assim. É algo fascinante. Olha, as tecnologias existentes hoje, sempre a ficção da década passada já apresentava ela. Por exemplo, o comunicador do Flash Gordon. Quem assistiu aqui, que é um dos mais antigos, lembra do Flash Gordon. Então, ele já tinha um celular, só que era um reloginho comunicador que ele falava. Era uma espécie de celular. Da onde que adveio esse pensamento, essas ideias, para fazer isso na ficção? O próprio Júlio Verne, ele já trazia algumas coisas espaciais, de viagem espacial, que hoje é dessa forma que se faz. Então, muitos dos OVNIs que são capturados, resgatados, eu particularmente acho que através de um processo de engenharia reversa, eles tentam desmontar o descovador, algumas estruturas, algumas coisas ali. E transformar aquilo em tecnologia mais avançada na área militar. No caso, eu acho que drone é algo que já foi construído com base em tecnologia alien, vamos dizer assim, desses OVNIs, pegas pelos americanos. Eu acredito que pode ser. Tanto é que nessa documentação do Robert Bigelow, ele fala que é para ele testar os materiais e tentar transformar aquilo em tecnologia bélica e tecnologia na área de medicina. Olha só. Eu acho mais a camuflagem, por exemplo. O processo de camuflagem, porque a gente nunca consegue vê-los direito. E deve ser uma coisa bem avançada, né? Para deixar a nave invisível, a radar invisível, a aparelhos de detecção de exército, assim, entendeu? Então, essa é uma tecnologia que eu acho que deve ser cobiçada, assim, entendeu? Mesmo para fins de guerra mesmo, né? Você passa com um jato que ainda não dá para você pegar por radar, não dá para você fazer nada, entendeu? Tem a tecnologia o stealth, né? O stealth é uma tecnologia nessa linha. Daquele avião triangular, preto, que não é detectável em radar. Essa tecnologia, ela foi desenvolvida na Área 51. Área 51, eles utilizavam para fazer, testar, né? Algumas tecnologias militares ou da área da aviação na Área 51. E tinha também toda a fama ali, né? A parte conspiratória de que ali teria naves e seres, né? O Bob Lazar lá é um dos que falam isso, embora ele não tenha prova nenhuma. Mas, se tem tecnologia avançada ali, pode ser que tenha algum óvile e que a engenharia reversa foi feita. E aí, por isso que eles tinham essa tecnologia na década de 90. O stealth tem uma história interessante. Em 1990, ele ainda não era conhecido. Mas aí teve a Guerra do Golfo, Golfo Pérsico, né? E, na Europa, vários objetos triangulares negros. Então, os jornais europeus publicaram várias matérias. OVNI triangular negro em sobrevoa, não sei o quê. OVNI tal, tal, tal. Até aquele momento, 1990, vários ufólogos divulgaram em livros, em periódicos, jornais, revistas, como sendo OVNIs triangulares realmente. Só que passou um tempo e se descobriu que aquela tecnologia já existia nos Estados Unidos e eles enviaram de forma secreta para a Europa e para o Golfo Pérsico. Então, esses objetos que foram avistados, está explicado. Não eram OVNIs triangulares. Era uma tecnologia militar norte-americana, que é o stealth. Inspirada na tecnologia alienígena. O bom ufólogo, ele tem essa condição de se reposicionar quando alguma coisa é explicada. Já aqueles crédulos, eles vão morrer dizendo que aquilo era OVNI triangular, ponto e acabou. Agora, vamos pensar, né? Supondo que seja verdade que a gente, que os militares, né? Pegaram discosuadores, fizeram tecnologia reversa. Dada a diferença de tecnologia entre nós e eles, imagina, eu imagino que isso tenha sido aproveitado pouco. Imagina a potencialidade, caso seja verdade isso, né? Imagina a potencialidade que um objeto desse não daria se a gente soubesse todas as manhas da tecnologia. Algo que, uma evidência indireta, caso seja verdade, por exemplo, o sistema de propulsão, cada vez mais rápido das aeronaves americanas. Isso pode ter sido copiado. Mas, sistema de armas, a gente tem a mesma coisa, mas do mesmo a um, dois séculos, pelo menos, na área militar. Então, se existe um sistema de armas revolucionário, tô extrapolando, tá? Nessas naves, caso seja verdade, ela ainda não foi copiada. Então, é bem interessante que, pra gente saber a nossa limitação, caso isso seja verdade. Então, vou colocar mais lenha na fogueira. Se os nossos cientistas, químicos, físicos, engenheiros, conseguissem interpretar, é a suposição, verdadeiramente tudo da tecnologia do OVNI e transportar aquilo para a tecnologia terrestre, vocês não acham que a nossa área espacial estaria bem mais avançada? E, se a gente for olhar os primórdios, década de 60, quando tudo começou, não mudou nada. A propulsão continua a mesma. E era pra gente já ter algo, ou uma tecnologia muito mais avançada. Agora, pode ter esbarrado, talvez, em algum metal, algum tipo de substância que compõe a estrutura física do OVNI? Acho que... Que no espaço necessitaria ter isso, e talvez nós não tenhamos esse tipo de elemento dentro de uma composição isotópica de lá. Alguma tecnologia que a gente não consegue reproduzir também. As nossas limitações. Agora, eu sou sociólogo de formação, cientista social. Eu imagino na área de humanas, o quanto que a gente tem muito para tentar entender. A gente só pode extrapolar hoje, porque nós não temos o contato. Se, por um lado, a gente não tem o OVNI ou alienígena, do ponto de vista das ciências exatas e biológicas, das humanas, a gente só pode extrapolar. Qual seria a potencialidade que a gente teria nas ciências humanas, caso tivesse um contato oficial com esse tipo de série? Eu só posso imaginar o que poderia ser o futuro. Pena que a gente... Eu acho que pena que eu não vou estar aqui. É. É, mas eu acho que a gente... O Bento, com certeza, não vai estar. Você não vai poder ver, né? Por que? Porque daqui a 10 anos, sua visão já é. Ah, tá. Por causa do sol, né? Eu não sei se eu falei isso na introdução, que foi para o ar ou não. Que não foi para o ar. Estava repetindo, né? Desculpa. Não, não. Eu queria voltar com ela, só que eu não sei se ela foi para o ar. Entendeu? Tem que explicar. Tem que explicar, né? Aqui não foi para o ar. E ele ficou olhando toda hora para o sol. É, ele cheia... E aí o Sacani falou que... Né? Que daqui a 10 anos... Precisou de um geofísico vir aqui e falar para ele não fazer isso, que é uma coisa que você aprende na escola, assim, né? É, quando você vai ver, por exemplo, o eclipse, você tem que ter uma proteção ali também, senão... É, e o Sérgio falou assim, quando você olha para o sol, demora uns 40 anos para você perder a sua visão. E ele falou, pô, eu estou olhando desde os 10 e até agora não perder. Eu falei, então, você precisa de mais 10 anos, com 50. Sim, tudo a ver, amigo. Olha, eu vou te falar, é... Mas essas tecnologias, cara, eu acho que a gente, de repente, consegue compreender, mas não consegue reproduzir. Porque a gente também tem uma percepção muito limitada da realidade, cara. A gente tem milhares de frequências invisíveis, milhares de sinais de Wi-Fi, não dá para saber se eles funcionam em uma frequência que a gente simplesmente não consegue acessar ainda, entendeu? Outra dimensão, entendeu? Mas, Bento, vamos fazer um exercício entre nós mesmos, seres humanos. Vamos voltar no tempo e pegar um ser humano dos anos 50 para 2020. Ele não vai saber mexer em nenhuma tecnologia. É, exato. Então, é uma outra espécie, é um outro planeta hoje, comparando com 1950. Então, imagina a nossa diferença para esses seres. É algo... Não, a gente ia ser alienígena, quase, para eles. as roupas, o jeito de falar, eles não iam entender, provavelmente. Imagina a nossa civilização, do jeito que ela anda, assim, você tendo as facilidades tecnológicas, daqui a pouco a gente vai virar um grey, né? Tipo, cabeção, porque tudo você dá comando de voz, não vai usar mais os membros, então vai atrofiar um monte de coisa e o cérebro tende a expandir. E aí, será, aí é uma das hipóteses, será que esses seres seriam a própria raça humana no futuro, voltando para o passado, para resolver algum problema genético, por exemplo, ou buscar alguma coisa? Essa é a teoria que eu mais acho... Tinha um cara que entrava no chat que ele falou que ele brigou com o Grey, ele saiu na porrada e falou que eles eram daqui. Só que daí ele falou que ele queria vir aqui e o Bento falou, pô, não sei quem quer, vai querer me dar uma facada e ele parou de seguir a gente. Mas olha, do jeito que a gente está usando o cérebro, do jeito que a gente está usando o cérebro enquanto espécie, eu acho que ele vai atrofiar, na verdade, não vai expandir. É, então depende, né? Pode ser. Quais são as novidades, assim, no mundo da ufologia? Tem algum acontecimentos recentes, assim, que estão, que aconteceram mais recentemente, assim, os últimos acontecimentos? Você sabe, Bento, que eu ouço muito essa pergunta e eu sempre respondo, a ufologia não tem muita novidade, porque muitos dos casos que são investigados, isso tem um paralelo com a imprensa. Porque lá nos anos 60, 70, você tinha programas de TV, Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, programas famosos, que davam muita credibilidade para a ufologia, levavam muito a sério. dos anos, o fim dos 80 para os 90 para cá, a ufologia ficou marginal só em programas de entretenimento. Eu costumo dizer que ela tem que estar no Roda Viva, nos programas da Globo News, não nos programas de entretenimento. Eu vejo muito raramente em programas sérios a ufologia ser discutida. Eu vi esses dias, mas é muito raro. Então, as pessoas acabam até tendo medo de relatar para os ufólogos casos mais sérios. Então, a ufologia fica meio congelada com isso. E a gente não tem novidade com base nisso. Aí tem os misticóides do outro lado, que só atrapalham. Então, é complicado. Você acha que essa coisa de transformar tudo em chacota foi uma coisa planejada por algum governo? Ou coisa do tipo para... Eu acho que não precisou. Não precisou ser algo oficial. Acho que a própria ufologia se sabotou. Como? O próprio trabalho ufológico de uns 20 anos para cá, de uns 30 anos para cá, virou muito... Sem se basear em fatos e muito em crenças. E isso gerou, retroalimentou uma falta de credibilidade. Eu costumo dizer que tem três públicos que são extremamente importantes para a ufologia ganhar credibilidade. Imprensa, militares e academia. Imprensa está relegado aos programas de entretenimento. Militares não costumam ser muito abertos. Academia foge da gente. Eu fui uma vez num evento acadêmico de humanas em relação à questão ufológica. Mas mesmo esses pesquisadores são discriminados pelo resto da academia. Então, se não tiver a junção desses três públicos, a gente não ganha credibilidade. Fica lá, eu recebi transcrição lá, canalização não sei de quem. Aí fala o que é, as pessoas acreditam, aí tem um monte de psicopata envolvido que engana o povo. Aí a gente fica num atoleiro. Mas vocês, vocês, tudo bem que vocês não quiserem falar disso, mas eu senti que vocês têm alguns inimigos no mercado. Inimigos não, mas é... Ó o processinho, ó o processinho. Não inimigos. Nome. É assim, a ufologia hoje, ela não está unida. mas isso não é prerrogativa do Brasil, né? Outros... Todo país. A Itália tem cinco grupos. Eles brigam. Nos Estados Unidos também existem dissensões. Mas onde é que a desavença surge do porquê? A raiz, na minha opinião, são os ergos dos ufólogos. É, e o dinheiro, né, que alguns querem transformar a ufologia em algo rentável, mesmo que se venda uma mentira. entendeu? Então tem pessoas que enxergam, de repente, um determinado filão dentro da ufologia e vendem aquelas coisas que as pessoas querem crer. E essas pessoas que querem crer sem fazer nenhuma análise racional, simplesmente consome e enriquecem a outra parte sem vergonha ali, vamos dizer assim. E o que acontece? O potencial da ufologia de ter um público muito grande, muito cativo, muito fiel é enorme. O problema é que as pessoas começam a ver coisas que, nossa, mas isso é ufologia e fogem. Então até o nosso papel novinho pesquisa é trazer esse pessoal de volta ou fazer com que esse pessoal goste de ufologia, ajudá-los, argumentar de uma forma racional para que a gente construa as coisas juntos, né, e a gente fique no caminho do que realmente é factual. E tem uma nomenclatura para grupos diferentes, assim, cada facção, cada gangue de ufólogos chama de um jeito, assim. Vão sair na mão, a gangue do fulano. Sim, tem os grupos ufológicos, né, mas tem vários grupos que conversam entre si e tal, é que tem ali, tem as galáxias e os aglomerados de galáxias, né, as galáxias são os grupos e os aglomerados são as gangues, né, mas eu acho que o nosso papel é justamente de pegar, fazer o nosso trabalho, né, e divulgar o que é sério mesmo, para moralizar a ufologia no Brasil, porque durante muito tempo ela ficou jogada as traças e quem ficou dominando, vamos dizer assim, a ufologia brasileira, disseminou muita coisa que era fraudulenta, entendeu, e essas coisas chegaram aos dias atuais, algumas pessoas acreditam que é verdade e não é verdade, então a gente surgiu, pessoal, principalmente da OVNI pesquisa, para botar os pingos nos is, ó, isso aqui é, isso aqui não é, por quê? Porque aí as pessoas estão acordando novamente, aí os militares falam, opa, esse pessoal aí está fazendo trabalho sério, não está aquele bando de maluco, né, de viagem na maionese, então peraí, eles querem, pode ser que a gente consiga daqui um tempo, é, montar um projeto, por exemplo, civil e militar, de pesquisa de OVNI sério, com, com dinheiro aportado pelo governo, né, para fazer investigação, como já existiu no passado, como existiu a CIOANI, a central de investigação de objetos não identificados, vocês têm que capitalizar também, né, para, pô, vocês fazem um maior trabalho e não, tem que remunerar também, né, mesmo que seja vendendo mentiras, pô, fake news, fake news, o cara fala completamente contrário, e se você quer ver que é sério o negócio, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar, por exemplo, um documento oficial na mão da aeronáutica, ó, isso aqui é uma cópia de um, só se foi por você mesmo, esse aqui eu acho que eu nunca trouxe, esse aqui eu nunca trouxe aqui não, da primeira vez eu não trouxe. Mas esse é oficial ou é uma cópia? Esse é uma cópia que já está liberada no Arquivo Nacional, ó, esse aqui também, esse aqui também, então, é, a gente, isso aí é, é só uma pequena amostra para vocês aí verem que a aeronáutica, os militares, eles entendem que o assunto ufológico é algo importante, tanto é que eles despendem tempo, material e recurso humano para investigação, para catalogação, para arquivamento desse coisa, tanto é que na aeronáutica, é, hoje, eles não falam mais OVNI. Mas você falou, né, eles falam outra coisa. Tráfego Hotel. Tráfego Hotel? É, hoje é Tráfego Hotel o nome, o termo. É? OVNI passou para Tráfego Hotel? Tráfego Hotel, Pô, ficou mais complexo. Eles alugam a diária do espaço aéreo. antes, antes era money, que era movimento aéreo não identificado, depois virou objeto aéreo não identificado, depois virou OVNI, disco voador, aí, virou Tráfego Hotel. Caramba, o pessoal está complicando. E o documento conseguiu uma cópia. O que quer dizer Tráfego Hotel? Tráfego Hotel, é, é um tráfego que está ali. Tráfego Hotel? Você vai ler o que é Tráfego Hotel. Onde é que está? Ah, está aí. Isso aqui é um documento da aeronáutica, é a NOSDAVIG, NOSDAVIG 07, emitida em 1 de março de 2008, efetivada em 1 de abril de 2008. E ela versa a respeito do controle sobre os tráfegos aéreos desconhecidos. Então, para não chamar de OVNI, eles falam Tráfego Hotel para não ser interceptada a comunicação por algum fólogo, né? De repente estão falando, ah, tem um Tráfego Hotel ali. Aí você não vai associar. Tráfego Hotel, quem sabe que é OVNI? Só o fólogo mesmo e o fólogo inteirado. E aí, esse aqui foi um amigo meu lá da aeronáutica, que mandou tarjado as partes que eram de segurança nacional. Nossa, tudo é de segurança nacional esse documento. Você viu aqui? Não, mas tem umas partes que estão abertas, inclusive o relatório que eles preenchem a respeito dos casos. Isso está em preto porque afeta a segurança nacional. Afeta. E aí, esse meu amigo aí não quis se expor. Então, ele tarjou, me mandou o documento e aqui, Tráfego Hotel. Lê para a gente o que é um Tráfego Hotel para a aeronáutica atualmente. Bento, eu quero que você leia, mas eu quero que você leia na animação de VJ, não na animação normal. Tráfego Hotel é conhecido como a chegada do Bolsonaro no... Não, brincadeira. Não, brincadeira. Mas eu vou ler muito, cara. Olha, Tráfego Hotel, o tráfego aéreo é desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, o tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, OVNI, seja pela forma ou pelo comportamento em voo em comum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA. É CISDABRA. Mas deverão ser catalogadas pela sexta sessão do Estado-Maior combinado do CONDABRA. Que fica na área especial 12 lá em Brasília. É onde, vamos dizer assim, onde eles arquivam todo esse material relativo a OVNIs até os dias atuais. E, periodicamente, eles liberam algum material, algum documento desse no Arquivo Nacional. O que será que estava aqui porque afeta a segurança nacional, velho? Boa pergunta. Porque tem muita coisa, né? Olha só, tem páginas quase inteiras. Tem uma página inteira em negro, em negrito aqui, sei lá, em coberta. Só dá pra ver um rabisco da palavra aqui, mas não dá pra ver nada. Caramba, hein, cara? O que vocês acham que pode ser, assim, chutando? Ameaçar a segurança nacional? Então, OVNI, ele afeta a segurança nacional. Afeta o tráfego aéreo, afeta várias consequências. Eu achei num nível mais amplo, assim, de afetar, sei lá, sistemas de comunicação, sistemas de, sei lá, de defesa aérea, sistemas de, achei que era uma coisa mais assim, entendeu? Eletricidade, não sei, os eletrônicos, não sei, sei lá. Bom, a gente supõe que tem uma tecnologia que se eles quisessem invadir e tomar conta de tudo, fariam sem o mínimo problema, né? Então, os militares encaram. O papel do militar é proteger o seu país. O militar, ao contrário do policial, ele é treinado pra matar. Ele não é treinado pra resolver conflitos, né? Então, o militar é treinado pra matar. Então, ele encara qualquer invasão ao seu espaço aéreo como uma ameaça. Só que é uma ameaça que se ela quiser, ela dá conta fácil de qualquer situação, né? Toda que as pessoas, hoje, quando vem o negócio, tem que matar logo, tem que atirar e matar? Uhum. É o conceito. É o conceito de forças armadas. Mas você nem sabia o que o outro lado pretende? Você já de cara você mata e atiria? Não, sabendo, né? Mas você analisa o contexto e ele põe... o cara viu aquela criatura peluda e estranha e mandou bala em cima. Ele nem perguntou, foi atirando. Pegou armamento dele, inclusive um armamento de uso pessoal e descarregou. o cara ficou com medo ali. O cara ficou com medo ali, né? Estou dizendo assim, um exército, alguma coisa a ver, uma parada desconhecida, aí a primeira ação é derrubar aquilo, destruir. A ordem sempre vem de um comando maior. Então, a pessoa, o militar que está ali observando, ele relata. E aí, é tomada uma decisão com base no que se está avaliando na relação àquele evento. Então, pode ser que seja para atirar, pode ser que não. No Brasil, não há relatos de militares atirando nesses objetos. Muito pelo contrário, apenas acompanhar. Mas, na União Soviética e Stalinista, a ordem era para abater. E aí, tem vários relatos de discossovadores abatendo aviões russos, porque ali não tinha brincadeira, não. Então, era bem sério o negócio. Deixa eu só complementar essa questão do governo brasileiro e dos militares. Se algum objeto ativador não identificado, ele invade o espaço aéreo brasileiro. Existem normativos, procedimentos que, se está causando, de repente, risco à segurança nacional, o ministro da Aeronáutica, ele entra em contato com o presidente da República e comunica e aí pede autorização para a liberação das naves de interceptação. No caso, por exemplo, de 19 de maio de 86, a noite oficial dos OVNIs, o brigadeiro Otávio Júri Moreira Lima comunicou o ex-presidente Sarney do que estava acontecendo, que tinha sido invadido, estava sendo detectado, se ele podia mandar Mirage e F-5 no encalço dos OVNIs. E aí, o Sarney, na cala da noite, à noite, foi acordado lá e falou, não, pode mandar sim. Então, se o presidente não estiver, está só o vice, o ministro da aeronáutica, ele tem o poder de tomar a decisão sozinho, sem o vice. E no Brasil, o histórico... Agora, se tem o presidente, o presidente tem que ser comunicado. E tudo relativo à OVNI é comunicado. quando um presidente no Brasil ou qualquer outro país toma posse, eles são contextualizados sobre o fenômeno e algumas coisas que tem naquele governo, só que não é um nível tão profundo, porque o nível profundo fica no âmbito, por questão de segurança também, no âmbito de inteligência das forças armadas, ou seja, combinada ali, Força Aérea, Marinha, Aeronáutica, aliás, Força Aérea, Marinha e Exército, no caso do Brasil. E a ABIN também, tá? Aí você tem a SAI, que é aquele serviço da presidência, de segurança da presidência, e também tem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, que já me falaram que algumas coisas consistentes de OVNIs estão no subterrâneo da ABIN. Eu queria falar que no Brasil o padrão, né, quando você tem essa ordem do presidente ou do ministro, é de sempre acompanhar esses objetos, né? Não há relatos de confrontos, né, de iniciativas no qual aviões militares, aeronaves militares brasileiras tivessem atacado esses objetos. Agora, essa questão do presidente nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Bill Clinton vivia falando do que eu quero saber sobre OVNIs e ninguém me conta, né? Então, Obama também chegou a relatar isso, então... É, mas ele sabia, tanto é que o Obama virou a casaca agora e falou que tem mesmo. É, ele falou. Mas por que ele falou, você sabe? Não. Porque como o Trump, o ex-presidente Trump, pediu esse relatório preliminar, vai sair agora o relatório completo no final do ano, o que aconteceu? Ia ficar muito chato para o Obama, que toda vez que ele ia em programa de televisão, ele levava na chacota. E aí, quando ele viu que, pô, o Trump pediu e vão liberar alguma coisa, eu vou ficar mal na fita. Então, antes que aconteça isso, ele chegou aí e falou, não, realmente tem, mas não se sabe o que é, ele mudou totalmente a postura. Porque ele sabia que o governo norte-americano mudou a postura e iria liberar até um certo ponto. É, eu vi que a galera começou, antes era tudo escondido e agora começou tudo mais ou menos a ser liberado. Isso é o que eu falo, essas já são as provas, né? Né? Que existe. São evidências bastante incontundentes. É, né? E aí, as pessoas mesmo assim ainda questionam a existência em si de vida alienígena, mas está aí, o próprio presidente, o ex-presidente, admitiu que existe a parada, existem as coisas, né? Mas se ele não pode falar, quem é que está acima do presidente dos Estados Unidos que proíbe ou esconde informação do presidente dos Estados Unidos, que era, para ele não poder relatar isso, né? Tipo assim, então tem alguém acima, né? Tem algum poder, não alguém, mas algum poder, decisão acima. Tem algum poder combinado de vários chefes de forças, né? Eu acho que existe um grupo meio iluminati, assim mesmo, entendeu? Que toma as decisões todas que devem ser, que devem ser, que devem acontecer no mundo, e esse grupo, uma cabala meio louca, assim, de milionários, extremos, bilionários, nem milionários, eles decidem clandestinamente os rumos que a sociedade vai tomar. Quem tá nesse grupo? Não sei lá, o Homem de Ferro, o Professor Xavier, o Beito Ribeiro. Eu lembrei agora do Arquivo X, né? Que tinha aquela mesa e que todo mundo decidia, que tinha o Canceroso, né? Então, o Smoke Cigarette Man, é um pouco essa cena do Arquivo X, né? Eu tenho quase, total, total convicção que isso deve existir, cara, que a gente vive uma ilusão de coisa de poder, entendeu? A gente acha que o governo realmente manda alguma coisa, mas eu acho que é bem mais um grupo bem mais escondido, que a gente nem sabe que, na verdade, toma as decisões mesmo do que deve ser exposto, do que deve ser divulgado, entendeu? E o presidente e os presidentes não têm meio que poder de decisão sobre esses assuntos, assim. É o que eu acho, né? Lembra que no começo aqui do nosso bate-papo a gente falou que os Estados Unidos praticamente dominam algumas coisas brasileiras? Eu trouxe um documento aqui de um caso que aconteceu em 67, na época foi publicado em jornais e foi a primeira vez que a Força Aérea Brasileira reconheceu o fenômeno OVNI. Então tem esse jornal aqui, FAB confirma oficialmente que diz que o voador perseguiu o avião. foi feito um documento assinado pelo capitão Puguei e o capitão Iáquio. Depois ele virou, o Iáquio virou brigadeiro e tal. O brigadeiro Iáquio é esse aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, é esse aqui, o brigadeiro Iáquio. Ele foi chefe do Condabra, justamente o lugar onde se arquiva as coisas de OVNI. Tá vivo ainda? que é o Jovem Edson também. É, aí eu tava novinho. Mas onde que eu quero chegar? É, essa documentação desse caso específico de 67, ele nunca veio a público, embora a aeronáutica disse que liberou tudo. Mas nós conseguimos um documento, pelo menos uma cópia, de um dos militares que tava a bordo do avião, que foi perseguido, e depois nós conseguimos, isso aqui que é o top, um documento do GIA, Departamento de Inteligência Norte-Americano, que cita esse caso, assinado pelo Vernon Al Walters. Vernon Al Walters, Brigadeiro de Defesa e Ataque. Então, olha só, um caso de 67 envolvendo a base aérea de canoas, lá em Porto Alegre, ali a grande Porto Alegre. O brigadeiro é a máxima? O brigadeiro é a máxima. E o casadinho é o segundo. O Iáquio me contou, o Puguê também, eu cheguei a conversar com ele, e esse aqui era o Heron, Heron Teixeira Pell, primeiro tenente também, que estava, eles estavam em vinte e poucos militares dentro da, de uma aeronave C-47, o prefixo dela 2077, no dia 18 de março de 1967. Deixa eu te falar, não tem, não tem nenhum interessado em, ainda em montar esse museu aqui? Tem alguém que demonstrou algum tipo de iniciativa? Teve uma universidade que, lá de Lavras, que queria fazer, mas aí depois eles desistiram, mas aqui em São Paulo ainda não, não consegui ninguém que pudesse, assim, investir ou cedesse a algum lugar. E tem que ser em São Paulo? Não necessariamente, pode ser em qualquer lugar. Galera, essa pergunta sinaliza que eu só vou dar um trago, tá? Ali e voltar, é tipo bate e volta, só vou dar um trago no cigarro e voltar, posso? Eu não tô falando nada, cara, o público que tá te julgando já agora. Um segundo, galera, só vou dar ali, voltar, dar um trago, voltar. Pessoal, a gente vai parar. Eu não posso fumar, eu fumaria aqui no estúdio, eu sei que, quer dizer, talvez não, porque eu não sei se vocês curtam, mas, assim, sempre mal. Mas eu tô dizendo assim, se vocês não se importassem, eu tenho um trago. Pessoal, a gente vai fazer quatro minutos de silêncio enquanto o Bento vai terminar lá. Não, cara, não precisa fazer silêncio. Fala aí. Eu vou até ouvir. Caramba. Mas qual que é a sua formação, Fábio, na ufologia, né? Você falou... É, ufologia, a gente estuda tudo que acaba aparecendo, mas como eu tenho formação em ciências sociais, então acabo meio que tendo um viés mais em ciências humanas, e como eu trabalho na área de pesquisa de mercado e opinião pública, então eu aproveito essa questão estatística pra trazer também pro estudo ufológico. E quando que você começou a mexer com ufologia, assim, faz muito tempo? Olha, eu comecei a me interessar pelo assunto na adolescência, que eu vi objetos estranhos no céu. Aí, na adolescência, eu lia bastante, mas na adolescência você não tem senso crítico ainda, tudo que você vê você acredita, então no final da adolescência eu larguei mão, vim morar em São Paulo, sou do interior, vim morar em São Paulo. Qual cidade? Votorantim, perto do Sorocaba. Não é muito longe daqui. E aí, eu acabei vindo pra São Paulo, fiz ciências sociais, aí me deu uma base pra dar um senso crítico na questão. O conhecimento sociológico e antropológico da ciência política, que são as formações do cientista social, é muito importante. São muito importantes. E aí, eu entrei na área de pesquisa de mercado, como pesquisa quantitativa na época, então eu aproveitei juntar essas duas formas de conhecimento pra poder aplicar ufologia. Lá por 2007, eu voltei a estudar ufologia de uma forma mais séria, mais sistematizada e desde então eu tô pesquisando. O Edson contou aqui da outra vez, mas você teve alguma experiência com o OVNI, de avistar alguma coisa? Já vi coisa estranha no céu, na adolescência, lá em Sorocaba, a cidade vizinha a Votorantim, eu vi duas vezes objetos estranhos, bem estranhos mesmo durante o dia, que eu posso dizer assim, olha, a chance de ser um descovador é bem grande. Já vi, eu já morei perto aqui do Horto Florestal, já vi bastante coisa estranha no Horto, mas assim, não posso afirmar com certeza que eram objetos voadores, eram discos voadores, né? Mas o que você viu? Meu, uma vez eu tava no prédio onde eu morava, passou um objeto iluminado de uma forma que não era avião, não era nada, assim, sabe? E isso foi faz uns seis anos e ficava piscando as luzes, laranja, amarelo, vermelho, era uma luz circular e o restante radial, aí eu filmei, consegui filmar, eu mandei pra um outro ufólogo que lida com a análise de imagens e ele falou, olha, eu acho que isso é descuivador, não é nada que eu consiga entender, né? Mas eu não posso provar, porque de noite eu não costumo, se eu vejo alguma coisa estranha, não coloco no currículo, mas de dia eu já vi coisas bem mais estranhas que eu consegui falar, olha, bate com formatos de objetos. Você conseguiu filmar esse? Eu quero ver. Eu posso recuperar lá e mandar. Aham, pô, fiquei curioso. Pô, perdeu a melhor parte do cara. Falou que ele viu... Desculpa, eu tava com o Tony. Pronto. Porra, cara, desceu redondo esse trago. Que bom, cara. É porque, cara, pra quem fuma, dá um, às vezes, Não precisa se explicar, tá tudo bem. Mas qual é que... Ah, desculpa. Só que você falou do Tony, eu queria saber, o Tony, o pessoal tá mandando pergunta, como que tá aí? Tá mandando sim. Vamos ler algumas aí. Eu queria saber o que vocês acham que é a missão de vocês. A missão de vocês com o trabalho de vocês. Qual é, como que vocês, o que vocês pretendem dessa missão? Conscientizar as pessoas, o máximo de pessoas que existe, converter as pessoas pra crença que realmente existe vida ali, relatar, conseguir uma notaria. Não sei, tô perguntando de boa. Bento, eu acho que o mais importante que a opinião é o argumento. Eu posso pensar uma coisa, você ter uma opinião diferente, mas eu acho que com uma boa argumentação a gente cresce junto, não importa o que a gente pense, se pensar diferente. Então, a minha intenção não é convencer as pessoas a acreditarem no fenômeno UFO, mas sim terem instrumentos pra pensar, terem senso crítico, terem noção dos conceitos, que é algo que falta muito hoje pra tudo hoje na vida. Então, é por isso que eu citei o Sérgio Sacani, que é uma pessoa que domina bem os conceitos. Então, dominando os conceitos, tendo o senso crítico, você não cai no papo de gente que quer ganhar dinheiro ou quer te levar pro lado horrível da força. Vamos dar nome aos bois. Olha o processinho, o processinho. Então, também, se eu for citar, ficou até depois da manhã, não tô brincando. Então, o que que acontece? Tem muito charlatão? Muito, 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 no mundo inteiro, tá? Mas aqui tem muito? Tem, tem muito, muito. Então, infelizmente, toda profissão tem charlatão, que na ufologia é um pouco mais agraciada. Mas, então, acho que as pessoas tendo conhecimento correto, dos conceitos corretos, da forma correta dos conceitos e senso crítico, pra mim, já tá feito o trabalho. Se acreditar, não acreditar, são outros 500. Como que a gente identifica, como vocês identificam o charlatão da área? Pelo discurso. É, o discurso fácil, o discurso, assim, se você olhar o perfil do psicopata, na política, na vida cotidiana, é o mesmo modus operandi. Mistura a verdade com mentira, cria um discurso de fácil aceitação, que as pessoas aceitam facilmente, as pessoas acreditam, seguem como se fossem, é, defender sua vida por aquilo. O psico, como a gente não é, fica difícil de entender, mas se vocês já viram o psicopata agir, eu já vi duas vezes na minha vida pessoas próximas, então, sei bem, assim, tenho essa experiência. Ele consegue fazer com que as pessoas se voltem contra quem ela quiser. tem essa capacidade, assim, absurda. Então, esse discurso do psicopata, né, tá muito forte na ufologia, também na científica, mas principalmente na mística, porque é mais fácil de enganar as pessoas, né, então, infelizmente... A gente tem traços de psicopatia até? Tem. Pra mim, não são nem traços, são completos, né, então, infelizmente. Eu queria abordar aqui qual que é a minha missão como ufólogo, né, seria conscientizar o maior número de pessoas, né, sobre a problemática dos ovnis, aí dentro de tudo aquilo que o Fábio também contextualizou aqui, mas não só isso. Eu gostaria de fazer uma revolução na ufologia, principalmente na parte de nomenclaturas de algumas coisas que, em relação à ciência, nós estamos anos-luz distante. Então, a gente teria que, pra transformar a ufologia numa ciência, ou aproximar um pouquinho mais, que eu acredito que não chegue a ser ciência, mas a gente teria que mudar alguns conceitos e algumas nomenclaturas de algo que vem vindo, né, há 74 anos, né, desde a era moderna dos discos usadores, pra que a gente possa moralizar e entender um pouco melhor toda essa problemática. E o terceiro ponto e final seria deixar um legado para as gerações futuras através do museu, disponibilizando isso daí pra um número maior de pessoas. E, por quê? O que vai acontecer? Mesmo que, depois que tiver o museu, os OVNIs venham e baixam aí e façam contato e tudo mais, aí, ufologia e ufólogo não vai existir mais. então, a gente tem que trabalhar antes nessa preparação, nessa conscientização, porque depois vai ser algo tão banal e normal pras pessoas que o museu vai ser uma coisa legal, que vai contar a história de como que se andou e chegou até aquele ponto quando, então, teve o contato final. Não tem os museus pré-colombianos? Esse é o museu pré-ET, né? O dinossauro tem alguma coisa a ver com o alienígena? Os dinossauros se extinguiram há mais de 200, desculpa, há mais de 60 milhões de anos, 62 milhões de anos. Então, se houve alguma questão envolvendo alienígena, não dá pra saber. Faz muito tempo. Eu não lembro, por exemplo. Tem algumas evidências, mas a gente não pode... Elas estão dentro da arqueologia misteriosa, né? Então, às vezes, apresenta-se, por exemplo, Antílope Springs, nos Estados Unidos, foi encontrado lá uma pegada que parece de pés calçados que datam de 500 milhões de anos e porque chegou a essa conclusão que a pegada de pés calçados teria 500 milhões de anos. Porque ela está esmagando um trilobita, que é um animal pré-histórico que viveu nessa época. Agora, se isso é algo forjado ou se são duas eras diferentes e que acabaram se juntando em algum momento, não dá pra saber geologicamente o que aconteceu. Mas, fica dentro da arqueologia misteriosa. Tem aqueles que falam que isso aqui é uma prova de que os dinossauros, os animais pré-históricos, estavam juntos com algum tipo de civilização que já utilizava botas ou pés calçados, que aí não poderia ser a nossa raça humana primitiva. O homem sapiens sapiens ou neandertal e aquela turminha. Você viu como que o Tony mudou desde que você veio pra cá? Mudou bastante, hein? Toda semana ele muda o visual, cara. O pessoal nunca reconhece ele. Verdade, verdade. Aliás, as pessoas acham que você não tá aqui, Tony, sabia? Eles acham que você tá num outro lugar, cara. É, mas eu tô, cara. É, aqui é a sala do lado, cara. Um monte de gente falou, pô, quando o Ben foi filmado a última vez, o pessoal ficou falando, nossa, mas é aqui que o Tony fica. Meu quartinho é logo do lado. Mas a parte do Illuminati também pra esse quadro aí atrás, olha. Olha, o olho, o Illuminati e o triângulo. Caralho, Tony. Pô, Tony. É o meu portal aqui. Eu faço que nem o Rick Mori, tá ligado? Abre o portal, eu vou pra qualquer lugar do mundo. Melhor, em qualquer lugar do universo. Olha aí. Perguntas. Perguntas aqui do Super Chat, hein? lembrando que as pessoas ainda podem mandar. É, pessoal, manda o Super Chat aí, que a gente, quanto tempo já tá? É, deixa eu ver, duas horas. então, manda, se você quiser mandar a pergunta pro Edson e pro Fábio, manda agora, hein? Isso aí. Ó, o Márcio Araújo, ele mandou 20 reais, esse aqui foi no comecinho do programa, e aí ele falou assim, toma uma novidade, Bento, dinheiro entrando nesse podcast, pra vocês comprarem um litro de gasosa aí. Pô, dá pra vocês responderem, por favor, essa pergunta? É útil, é útil. O Eduardo Ribas, ele perguntou uma coisa que, na verdade, eu acho até que vocês já responderam aí. como um ufólogo ganha dinheiro, dá pra viver disso? Não. Vocês falaram, né? A não ser que você seja o bilionário lá. Ou, caso o Edson venda isso aí por 500 mil, ele vai ter ganhado muito dinheiro. Como é que vocês começaram essa parceria de vocês aí? Bom, se quer... Olha, foi o Paulo Barack Werner, ele é o editor da revista, né? Então, ele começou a chamar algumas pessoas, né? Que ele já conhecia de longa data, né? Que tinha o ufólogo ali de raiz, né? Fazia pesquisa de campo e foi agregando essas pessoas e a gente não tinha uma revista, né? Algum local pra gente colocar ali de forma escrita as nossas pesquisas, descobertas. e aí o Paulo falou, pô, vamos juntar e aí cada um entra com um pouquinho e a gente tem a revista constituída e aí foi assim, cada um colaborando um pouquinho, trazendo as matérias, né? A gente discute lá as pautas e aí o Paulo faz toda a diagramação da revista e depois a gente manda pra gráfica e algumas pessoas que se interessam por essa publicação impressa ou digital porque a gente também tem no formato digital entram no site www.ovnipesquisa.com.br e lá ela pode adquirir a sua revista. Agora, o preço dela a gente tá ganhando alguma coisa? Tá sobrando alguma beirinha pra gente aplicar em pesquisa? Não. Então é apenas um trabalho pra divulgar mesmo aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita que é o sério da ufologia porque coisas míticas, esotéricas não tem espaço nessa revista. E palestras, aulas sobre o assunto? Não tem? A gente marcou dia 2 de outubro um congresso lá em Belo Horizonte onde participarão alguns integrantes da revista OVNP pesquisa eu vou estar lá inclusive e a gente vai estar falando cada um dando uma palestra dentro de algum tema e isso vai ser aberto vamos ver se não tiver ainda nessa pandemia aí com certeza a gente viabiliza esse congresso presencial se não der presencialmente provavelmente a gente vai viabilizar pra que seja em online faça um live palestras em online alguma coisa assim. Entendi. Tem alguma pergunta que se não... Tem mais aqui o James Baxley ele pergunta será que é o nome verdadeiro dele mesmo? James Baxley pode ser o nosso amigo chama Nigel Goodman é verdade e ele é carioca não tem nada de... pode ser ele fala assim Edson teria como provar provar que os ovnis são de origem origem extraterrestre aí ele fala que os ufólogos Ubirajara Ubirajara Rodrigues e Carlos Reis afirmam que não que são os ovnis são daqui mesmo né e aí como é que é? Não tem nenhuma forma de você dizer que é extraterrestre ou alienígena embora é fazendo uma conjectura uma teoria extraterrestre já não é alienígena extraterrestre já não é alienígena são duas definições diferentes não extraterrestre alienígena é a mesma coisa ele está falando que as coisas são daqui mesmo os ovnis os objetos não reconhecidos são todos daqui agora não tem como a gente para provar isso você teria que ir num planeta num determinado planeta e aí constatar a vida lá e isso a ciência acadêmica ainda não fez isso e nenhum ufólogo tem grana nem foguete para pegar e ir lá e testar esse tipo de coisa agora dentro do fenômeno ovni existem algumas coisas que nos fazem pensar que poderia ser de fora sim por exemplo o objeto que foi perseguido pela força aérea brasileira em 19 de maio de 86 ele chegou a imprimir uma velocidade de 15 mech 15 vezes a velocidade do som está mais ou menos 18 mil por hora 19 mil por hora então enquanto que a aeronave mesmo do piloto militar estava 1,02 mech então de repente o objeto acelera de 0 para 15 mech e até hoje não existe uma tecnologia que faça isso pelo menos não tecnologia recente mas naquela época conhecida não tinha nenhum aparato militar secreto e que hoje já seria conhecido que fizesse imprimir-se uma velocidade dessa então a gente acredita por detalhes assim que provavelmente possa ser de fora se tivesse se viesse uma nave alienígena e chamassem vocês dois para embarcar e dar uma volta assim vocês iriam dá um medo acho que depende do humor às vezes eu posso sair correndo às vezes eu posso criar coragem tudo que vocês sempre sonharam em que acontecesse na hora do vamos ver eu já fiz várias vigílias e em algumas delas você fica ali curioso em outras você fica em euforia já passei por todas as situações ou então medo né trava e você fica com aquele medo um objeto grande e quer ir embora dali porque você sabe que está num lugar ermo e você conhece as pessoas que já foram abduzidas e não foi uma uma experiência tão boa mas sem abdução foi um convite venham você sabe que naquele estudo que eu fiz dos contatos abduções um dos padrões era homem sozinho com carro no meio da estrada de madrugada desce um objeto ou tem um objeto parado na estrada a pessoa desce do carro e é convidado a entrar no objeto mas depois que eu soube disso nunca mais dirigir sozinho de madrugada na estrada mas assim é porque eu tenho medo mas vai que na hora eu fico meio né eu sou meio maluco às vezes até aceito mas o mas acho que depende muito do momento do que você sente né se você sente medo se você não sente algo que deve ser único olha convite são pouquíssimos casos em que houve convite teve o caso do João Freitas Guimarães que era um advogado de direito ele estava em São Sebastião no litoral norte de São Paulo e naquela época na década de 50 ele teve o contato né viu o objeto pousar e depois eles se dirigiram na praia e convidaram ele pra dar uma voltinha lá e aí conversaram lá depois deixaram ele no mesmo local e falaram que daí um ano eles retornariam naquele mesmo local aí ele contou pra todo mundo um monte de gente tinha visto ali em Liabela também em São Sebastião conheci algumas testemunhas que também presenciaram e aí passou um ano o assunto caiu nos jornais a Força Aérea ficou sabendo e acho que era o Tenente Comandante Camarão se não me falha a memória ele disse pro João Freitas falou ó se você for lá no dia que tá marcado eu vou ter lá jatos esperando o disco voador e aí ele acabou não indo por conta dessa situação e também por conta parece que tinha falecido um parente dele na época mas o objeto voador não identificado apareceu é um dos casos poucos que aconteceram lá no litoral que o OVNI prometeu voltar e voltou aí ele deu uma volta pela parte da Ilhabela ali Castelhanos aquela região o pessoal ainda viu e depois ele foi embora pro mar e depois subiu e desapareceu mas casos assim de convites são pouquíssimos geralmente é abdução mesmo que é sequestro com violência a primeira abdução brasileira que ocorreu geralmente o pessoal fala que é o caso Antônio Vilas Boas que aconteceu em 57 na cidade de São Francisco de Sales Minas Gerais mas eu Pablo Villarrubia que é um espanhol e mais o professor José Carlos entrevistamos um cidadão chamado José Florencio e esse José Florencio ele foi abduzido em Campinas em 1931 José Florencio é esse senhor de cor e o interessante é que os seres que o abduziram em 1931 eles usavam o escafandro lembra que a gente falou aqui de roupas que as vezes tem capacete e tal então já em 1931 esse ser aí específico já usava uma roupa provavelmente para se proteger do ambiente ali sem dar atmosfera que pode ser diferente e sabe o que é legal nesse livro você já pensou na possibilidade dele substituir a pessoa substituir por um alienígena ele pegar a pessoa e substituir aquela pessoa por uma cópia exata e jogar um clone um clone ou um alienígena que sei lá emite a fisionomia da pessoa então tem casos assim biológica num nível biológico Antônio Alves Ferreira não é? lá do Maranhão Antônio Alves Ferreira o próprio caso do Nilson Pater em Catanduva mas calma aí esses casos como é que vocês sabem que eles foram substituídos por alienígenas? porque eles eles relataram e no caso do Antônio Alves Ferreira mas eles voltaram eles foram substituídos por um período por um período e depois voltaram no caso do Antônio Alves Ferreira ele ficou alguns dias só que como a cópia dele era muito pesada a família descobriu no meio do período aí deu ruim era mais gordo do que ele era? era mais pesado não, mais pesado era um um Bento Ribeiro igualzinho só que mais pesado imagina que é feito de sei lá do metal por exemplo um material mais pesado não sei o caso de 1931 ele usava essa roupa e aí eu tenho um comparativo com outros casos que ocorreram no Brasil o do meio aí é um caso que aconteceu o Thiago Machado o da esquerda e o da direita são bem parecidos os designs são as roupas só que são casos que ocorreram em 1931 1969 e o outro da Serra das Mesas em 1977 esse aqui foi em Pirassununga é um caso clássico o caso do Thiago Machado aqui ó é bem legal que a vestimenta ela é muito idêntica nesses três casos distantes no tempo e com pessoas diferentes em cidades e estados diferentes também você vê que eles não seguem a moda é sempre o mesmo a mesma vestimenta é parecia não tem estação é um padrão não parecia parecia assim algumas diferenças de descrição talvez mas é o mesmo padrão é o mesmo padrão então ufologia quando tem padrão dá pra acreditar mais quando foge do padrão às vezes é furada é fake é invenção da pessoa tem algum jeito de identificar uma pessoa que é um alienígena tem algum alguma coisa que dê pra você perceber ou desconfiar que aquela pessoa pode ser um eu posso ser um alien você pode ser então teoricamente você poderia ser um alien fingindo que não é um alien o Edson tava ficando bravo quando você tá falando é um alien nunca dirá se é um alien eu poderia usar como critério a pessoa não tem o conhecimento sobre a natureza humana não tem conhecimento sobre história mas se você usar o conhecimento sobre história a maior parte da gente dos brasileiros e da população do mundo é alienígena porque não sabe mas teria que ser alguma falha que ele não tenha não saiba coisas básicas algo de comportamento que seja básico mas assim como nunca encontrei ninguém assim né então fica difícil mas será não sei de repente ó no metrô às vezes tem uns camarada aí que você topa com ele e fala meu eu acho que esse daí é viu é porque a galera fica imaginando cada tipologia doida né que a gente vê olha na minha faculdade eu teria Varginha passado despercebido viu o pessoal era bem estranho tem tantas teorias eu só não me prendo na noção que sei lá os alienígenas sentem compaixão igual a gente ou amor ou sei lá esses valores morais que são coisas mais humanas né não são coisas que eu acho que são uma coisa comum assim pode ser sempre quando você vê alguma coisa de ficção científica sempre as emoções o alienígena vem pra cá a maioria e aí ele meio que fica surpreso ou maravilhado com as qualidades humanas o nível de emoção isso é antropocentrismo né a gente acha isso a gente acha que eles vão se maravilhar com a gente pode ser que não né então mas não se maravilhar mas eu acho que essas coisas que a gente acha que são relativamente parecidas que eles vão se comportar do mesmo jeito que eles tem essas noções de sei lá de compaixão de amizade não predador né não predador mas mas vamos fazer um exercício com as próprias espécies aqui sobre a terra você pega um animal doméstico alguma espécie mamífera mais né uma baleia um golfinho você percebe por evidências que a coisa acontece mais ou menos igual ao ser humano né eles também sentem emoções e de raiva e de alegria a gente vê pelos animais domésticos principalmente então se tem outras espécies também pode ter com eles ou não a gente só está extrapolando mesmo a noção fisiológica da coisa assim será que eles urinam será que eles comem comida sólida mesmo usam papel higiênico mas será que tem alguma tem alguma evidência assim de alguém que sei lá foi abduzido e relatou se eles se alimentam de alguma coisa ou tem alguma alguma coisa parecida com a gente nesse sentido assim de de energia outro dia eu fui numa igreja pra dar uma uma palestra lá sobre a parte financeira assim né de prosperidade e tal aí tinha a filhinha de um apóstolo lá que é o apóstolo Rogério Beiro e a é Radacha o nome dela aí ela foi em direção a minha esposa né a Margarete falou assim eu queria fazer uma pergunta pra ele ele que mexe com o negócio de ET né aí ela falou lá vai lá e pergunta né aí ela foi pra mim posso fazer uma pergunta eu falei pode se eu souber responder eu respondo aí eu fiquei com cara de ué ela falou assim você sabe o que o ET come aí eu comecei a pensar a gente já pesquisou né milhares de casos e aí você começa a buscar na memória não tem um caso em que um ser humano viu uma criatura né um tripulante desse ovni comendo alguma coisa e nem bebendo mas no caso do vampiro não existe o vampiro que você falou que vampiro não falou que era tinha um caso de meio de não não eu vou te explicar o que é essa situação mas só complementar o raciocínio aí ela ela ficou assim meio decepcionada né o contrário né por exemplo o ser dar alguma coisa pro ser humano tomar ou comer isso existe né geralmente é uns líquidos pastosos que a pessoa ingere às vezes tem um gosto ruim às vezes não tem gosto de nada mas o negócio do vampiro é ele tá se alimentando de sangue né não ficou vampiro pelo seguinte que era energia não era ah ele suga energia esse livro esse livro aqui é do Daniel Rebisso Geer é uma raridade e esse livro ele foi o primeiro livro escrito sobre o fenômeno chupa chupa ou chupa cabra luz vampira ou operação prato como ficou conhecida na aeronáutica fenômeno chupa chupa tira um pouco da credibilidade é então é se você for trans se você for transcrever isso pro inglês inclusive dar uma palestra fica bem pejorativo o negócio bem estranho é bem estranho então geralmente você fala luz vampira né pra operação prato né e aí o que que acontece estamos com a operação séria aqui chupa chupa galera todo mundo correndo operação chupa chupa rápido essa aqui é uma das raras fotos tiradas durante a operação prato em 79 por um piloto da Varig de uma dessas estruturas discoidais sobre Manaus aqui ó onde você lê síndrome de chupa chupa lê síndrome de chupa chupa é a mesma coisa por que que era chupa chupa ou luz vampira porque era uma luz que eles jogavam nas pessoas de dentro dessa luz saiu uma espécie de esfera metálica pequenininha ela vinha flutuando e aí ela encostava na parte do seio das mulheres na parte superior do seio e fazia alguns tipos de hematomas tem inclusive fotografias de algumas vítimas foram várias aqui acho que nesse livro tem até a dona Aurora Fernandes que foi um um caso bem bem conhecido talvez a alimentação deles seja isso energética talvez é o Fernando Grosma achava que eram vampiros energéticos mesmo mas é tudo indica que eles levavam algumas substância aquela essa foto é famosa não foi porque esse sistema digestivo nosso é bem é bem pré-histórico parece né eles talvez não tenham mais essa coisa né e aí o que que acontecia ficava como se fossem umas agulhadas e esse objeto que encostava provavelmente tirava parte de sangue ou partes líquidas dessa dessa pessoa né então foi algo que gerou um pânico generalizado lá tanto é que eles tiveram que chamar a força aérea pra tentar descobrir o que que era e o fenômeno ele durou alguns anos de 77 até 84 e depois ele retornou em em 95 isso aqui é um documento da polícia civil do Amazonas datado de é 29 de novembro de 95 assinado aí pelo delegado Pedro Barbosa e aí tem o exame de corpo delito de uma pessoa chamada Estônia que tinha 22 anos né que ela foi atacada por essas mesmas luzes e olha o que fala o documento policial ele fala assim ó instrumento do crime raios emitidos possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador luzes transparentes de diversas cores esse foi instrumento do crime no próprio documento policial o delegado morreu? a pessoa morreu? não ela ficou com paralisia durante alguns dias e depois foi retomando a vida e ficou com queimaduras nos terços médios das coxas terços médios das pernas braço e antebraço do lado direito quase nunca é mortal né quase nunca a experiência a pessoa morre né ou não é sempre ela sempre sai com sequelas mas ela nunca não é mortal né no chupa-chupa teve duas que faleceram mas não dá pra afirmar que tenha sido por conta da luz pode ser que a pessoa já tinha alguma alguma algum problema de coração e aí sofreu um ataque cardíaco ali e veio a falecer o medo mesmo né pode ter gerado esse tipo de situação não que ela tenha morrido por conta do da experiência que o OVNI fez com ela naquela ocasião o chupa-cabra ele atacava os animais chupavam sangue mesmo né sim isso aí é uma alimentação drenava o sangue todinho tanto é que tem o Carlos Alberto Machado né que é um pesquisador amigo nosso professor universitário lá de Curitiba mas aí ele não tá se alimentando ele não tá se alimentando do sangue não é um alienígena se alimentando porque que eles retiravam o sangue do animal e não era só sangue às vezes eles tiravam também partes do animal né vamos supor que fosse uma um cavalo por exemplo então tirava todo o sangue às vezes cortava a parte da da boca tirava os olhos o úbere da vaca por exemplo se fosse uma vaca tirava o olho às vezes fazia um furinho e tirava o cérebro você me falou outra vez você acredita que o chupacabra era tipo um robô biológico assim uma coisa assim né isso que são mutilações de animais antigas nos Estados Unidos então geralmente o animal ele é encontrado assim a vaca morta é arrancado o úbere então tem algumas partes que o pessoal que tá jantando agora olha aqui as mães caramba isso 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 poderia ser feito por humano poderia então nos cortes que detectou por exemplo a Linda Montau-Rowe que é uma pesquisadora norte-americana e que pesquisa mutilações ela disse que alguns desses cortes eram feitos não com laser mas algo similar a laser porque já cauterizava a ferida então eles tentaram reproduzir num instituto de criminalística com bisturi mas não deu certo tentando arrancar como se fosse um animal predador né então uma onça algum bicho assim e também não reproduziu e o laser tentaram cortar porque o laser já vai dando uma cautelizada mas também não ficou igual então era uma técnica diferente mas o que mais se assemelhava era o laser porque já cautelizava com os bichos a experiência é mortal mas com os humanos é mais light tem caso de mutilações humanas também não mutilações mas a morte e morte também sim mas poucos em comparação não é? poucos é mais uma experiência eu imagino que se tem abdução e a pessoa morre ela fica como uma pessoa desaparecida né? verdade é mais difícil foi burro isso que eu falei na verdade não mas poderiam achar cadáver também mas acho que se eles vão levar e trazer tem toda razão claro não dá pra você a pessoa sumiu não dá pra você saber se ela foi abduzida ou não porque eu via que tinha aquela sempre o clichê da abdução é aquela luz uma luz que vai sugando a pessoa pra cima assim entendeu? meio que é como se fosse um elevador de luz e aí ele neutraliza o peso a gravidade e aí a pessoa é levada pra dentro a bordo daquele objeto voador não identificado e da mesma forma também quando os seres descem tem pessoas que descrevem o ser flutuando até chegar no sol deixa eu perguntar tem alguma se eu se eu quisesse virar ufólogo tem algum curso alguma coisa assim que eu possa aprender as coisas só a minha curiosidade mesmo natural ou tem uma classificação que avalia assim o Edson ele é ufólogo oficial esse tem uma espécie de é isso que eu perguntei da nomenclatura assim pô a gente é ufólogo pentecostal por exemplo ou não pentecostal ou histórico eu acho que eu sou ufólogo pentecostal porque eu gosto do negócio do canavê fui picado pelo mosquito alienígena olha não tem uma formação específica qualquer pessoa pode se autodeclarar ufóloga igual humorista é igual humorista exatamente mas humorista tem que ser engraçado é exatamente mas o bente por exemplo a galera olha mas o bente é tipo humorista vj e daí tem vários tipos de nomenclatura tem algum que você fala esse aqui é o pessoal que acredita mais nisso tem tem umas classificações sim uma das classificações é ufologia dita científica ou mais factual e a outra mais ufologia espiritualista ou mística é uma das classificações você acaba tendo mística mística e tem o holístico o holístico acredita de um lado e do outro é tem isso também tem isso também tem também os ufólogos que pesquisam em campo fazem o trabalho de campo tem uns que gostam mais de analisar os dados na internet sem ser em campo então tem várias classificações mas o importante é você ter algum domínio sobre os casos os casos consolidados os casos conhecidos para entender um pouquinho o histórico e padrão e ter senso crítico e ter como eu sempre falo tem que dominar os conceitos e ter senso crítico e ter um bom conhecimento do cânone ufológico pentecostal ou neopentecostal mas tem que ter conhecimento do cânone da liturgia ufológica e o ideal também é que ele venha ter experiências práticas com o fenômeno porque existem áreas que tem uma incidência maior então ele pode eventualmente ir lá com uma equipe ou sozinho sei lá eu sozinho não iria eu gosto de ir com equipe porque se for piorar para alguém vai piorar para todo mundo junto então você empurra o cara na plate então aí você faz uma vigília então de repente você pode interagir fotografar trocar um sinal de lanterna com esses objetos o objeto pode até chegar mais próximo então é importante ele ter essa vivência e a entrevista das testemunhas que viram os casos também isso é importante até para ele ver a parte psicológica da testemunha se ela está mentindo se está falando a verdade dependendo de onde aconteceu também tem toda uma cultura regional que você tem que entender para saber o que a pessoa está querendo dizer com aquilo porque tem gente que vê um OVNI por exemplo no sul lá de no sul não na zona rural de Minas Gerais e fala que viu a Mãe do Ouro quem? a Mãe do Ouro que é isso? é uma lenda folclórica que é uma bola luminosa que às vezes aparece em cima dos maciços montanhosos e faz evoluções que na verdade é uma sonda ufológica Mãe do Ouro? Mãe do Ouro mas não tem nada a ver com uma mãe não é porque é um folclore é um folclore é um folclore porque eles acreditam que aquela luz onde ela pousa tem ouro enterrado então seria um indicativo para a pessoa cavar que vai achar ouro mas às vezes não acha nada porque é a sonda ufológica em outros locais tem outros tipos de nome por exemplo o boi tatá o aparelho por exemplo isso é o lado místico que se mistura com a ufologia não folclórico folclórico é o folclórico das pessoas ali a cultura agora um grande desafio é justamente o que as pessoas estão dizendo se você pensar que até 1947 tudo que fosse envolto na questão ufológica não tinha o nome de descovador nem de seres extraterrestres isso começou em 1947 então você imagina você vai num local ribeirinho um local distante as pessoas tem uma forma de pensar uma forma de dizer então recorrem muito ao folclore para explicar você vai em outras regiões do Brasil de repente você pega uma pessoa com alto grau de escolaridade ela pode estar com um discurso mais alinhado com o que você está acostumado a estudar exatamente mais científico então depende muito também de quem está falando e como e com a capacidade que a pessoa tem de descrever o que ela está vendo eu agora falei de um objeto que eu vi à noite não consigo descrever eu estudo o assunto mas eu filmei posso mostrar agora? não faz uns 5 anos é a hora que você estava fumando no momento mais importante então assim imagina uma pessoa que nunca viu aquilo e nunca estudou a dificuldade que ela tem para falar isso que ele está falando é verdade e é por exemplo se você pegar jornais antigos antes de se falar o termo disco voador você vai encontrar fenômenos que não estão descritos aqui como disco voador mas que são só que olha a terminologia isso aqui é de 29 de dezembro de 1939 é um avistamento coletivo mais de 2 mil pessoas viram em São João del Rey em Minas Gerais e tem pessoas importantes da cidade prefeito diretor lá da do como é que chama lá quando fica as freiras convento convento e aí eles reportaram como uma luz misteriosa move-se sobre o morro tem Y misteriosa é porque 1939 e aí tem todo o caso é igual farmácia com PH isso é igual farmácia com PH acho estranho de acordo com a época e com a cultura daquele povo ele vai interpretar de uma forma ou de outra tem um ufólogo como que as artes místicas conecta com ufologia é artes místicas você falou você falou misticismo é o misticismo pensamento místico como que isso se conecta com ufologia é a mesma tipo espírito espírito não entidades paranormais podem ser confundidos com fenômenos ufológicos também pode é pode mas assim se é um fenômeno tipo poltergeist já não é algo que é criado da própria mente digamos assim mas por exemplo você tem na questão mística especificamente é eu fiquei tentando fiquei preso nessa um pouco tentando imaginar você tem por exemplo organizações como Rosa Cruz maçonaria que são organizações de cunho mais místico em relação ao seu conhecimento que tem uma lógica muito bem definida dentro delas as próprias religiões evangélicas a espírita a católica a umbanda tem uma lógica interna muito forte na ufologia a gente não percebe essa lógica interna dentro do conhecimento místico ufológico eu costumo dizer que a ufologia ela não aproveita a ciência como deveria ela não aproveita a espiritualidade o misticismo como ele deve ser aproveitado ele não tira não tira proveito tanto da ciência quanto da parte espiritual o que a gente vê na ufologia na parte espiritual é muito muito mais relatos de coisas que as pessoas naquela mente que a gente fala que eu falei anteriormente que quer convencer os outros e as pessoas acreditam mas não tem uma lógica interna é mais para tirar a grana mesmo do pessoal e o místico geralmente não são todos tá mas é muito comum é muito comum também no místico é ele ser contatado né que é diferente da pessoa que foi abduzida o contatado ele se acha uma pessoa especial ele é o representante do extraterrestre aqui na terra geralmente ele não tem contato com o Zé Ruela do ET ele tem contato com o comandante Astar Sharon entendeu então tem que ser algo que ele vai vai interagir e ele é importante então ele não pode falar com com o subalterno ali da nave é sempre o grandão lá o comandante né e aí essas pessoas criam todo um misticismo que elas tem poderes paranormais alguma coisa pra atrair a hora que elas querem essas naves eu já fui em vários locais com pessoas desse tipo que elas diziam né que que acontecia o fenômeno então vamos lá né já que você é o cara é o típico o fólogo o fólogo o reizinho nunca eu presenciei um contatado desse realmente atrair o fenômeno porque isso não existe entendeu o desafio qualquer pessoa aí que é dessa linha de chamar e quero ver se vai acontecer tem aquelas porcaria do bilu né que é tudo fraude mesmo que o pessoal faz entendeu mas é pessoas que se dizem contatadas nunca conseguem é ter controle desse fenômeno ufológico o fenômeno ele não tem um controle e aí por isso que esse misticismo exacerbado dessas pessoas contribuem negativamente para a pesquisa sim infelizmente tony tony montana temos mais superchats temos mais superchats temos sim vamos lá o como é que é o nome dele aqui é cadê o guble você já está inventando uns superchats hein tony não obrigado é verdade eu sei o pessoal é doido meu guble tá bom ele mandou duas inclusive quanto quanto o guble mandou 5 reais cada então não foi o tony não já dá um litro de gasolina obrigado guble uma tem a ver com o et bilu fora o et bilu algum outro et já falou algo significativo para algum humano mas o bilu falou algo significativo é o bilu digamos que busquem o conhecimento é uma frase que faz a gente qual conhecimento será que foi mas é o carnal pode falar não o bilu é verdade qual conhecimento você acha que o bilu falou para a gente talvez geografia não matemática algum conhecimento olha tem uma mensagem que foi deixada pela por uma tripulante de um ovni que contatou o antônio nelson tasca que eu acho uma mensagem interessante mas são sinais não estou falando que ela é que ela é luzes ou alguma coisa não não verbal verbal é e assim eu não vou dizer que a mensagem é real porque eu não tenho como provar que é ou não é mas eu acho ela interessante porque na época que ela ocorreu o fato da abdução dele foi em dezembro de 1983 em Chapecó Santa Catarina a pessoa chamava Antônio Nelson Tasca era um advogado e ele foi levado a bordo de um objeto e ele perguntou o nome da tripulante lá e ela falou que era Cabalá do Mundo de Agali nunca Cabalá do Mundo de Agali e ela chegou a colocar uma espécie de aro uma tiara na cabeça dele e recitou uma mensagem onde ela falava de várias coisas que aconteceriam no futuro o problema da questão nuclear também da questão ecológica e outras coisas que a gente não compreende ainda mas é uma mensagem extensa e bem formulada tanto é que o Tasca quando ele voltou ele recitou essa essa mensagem e até antes dele morrer se você pedisse para ele repetir ele repetia sem tirar uma vírgula e nenhum ponto daquilo porque ficou marcado então era algo bem curioso agora esse tipo de mensagem uma parte dela poderia ser construção de pessoas terráqueas mas qual era a mensagem você falou qual era a mensagem então assim de cabeça eu não vou lembrar porque é bem extensa mas chama mensagem de cabalá do mundo de Agali para todos os povos da terra se você procurar aí na internet no google tem essa mensagem é o caso Antônio Nelson Tasca quando ele voltou voltou com uma uma queimadura né um em forma de V sobreposto nas costas é um caso bem conhecido foi feito um livro também a respeito desse caso embora sim alguns acreditam na veracidade do caso outros já levantam algumas questões de dúvida quando você vai falar com uma pessoa dessa que teve uma experiência dessa quais são os sinais que você procura assim de caua que ela está mentindo entendeu olha eu tive a oportunidade de conversar com o Tasca isso alguns anos atrás num congresso em Curitiba junto com o Claudio eu tinha pergunta para fazer eu fiz uma na sequência eu e o Claudio a gente escutou do próprio Tasca toda a experiência dele inclusive detalhes que ele nunca falou em público porque ele tinha a vergonha da família de citar alguns detalhes picantes vamos dizer assim da experiência que ele viveu dentro da nave lá mas ele contou para a gente em prol da ciência do estudo da alcoologia mas ele transou com o Ali? se falava muito uma época da sonda anal lembra? era uma febre sonda anal que os alienígenas faziam uma sondagem isso daí não é padrão entendi entendeu? e o cara tinha tendências mas eu não estou mentindo não existia isso no passado? não teve um caso é o caso do Italy Stryber é um norte-americano tem até o livro Comunhão que ele escreveu mas é um caso único é único? e ele era meio vira-mão então tudo indica que ele quis ressaltar alguma coisa e criou uma historinha e teve o caso dele nos Estados Unidos mais nenhum outro caso desse tipo no mundo e teve um caso pesquisado pelo o Birajara Franco Rodrigues lá em eu não lembro se foi Varginha mas deve ter sido ali na região do sul de Minas e esse cara procurou ele que queria processar o ET porque o ET tinha feito mal para ele e aí o Birajara chegou até tentar fazer alguma coisa só que não tem como você dar andamento a um processo desse tipo porque não tem como entregar intimação para o ET entendeu mas existiu existiu isso de fato depois aí abandonou o cara deixou para lá mas esse é o outro caso que você estava relatando do sexo como é que foi como é que foi o outro sem ser o outro então o que eu estava falando era da mensagem do Antônio não mas depois você falou que o cara foi você não falou o cara foi abduzido e relatou uma experiência sexual sim tem vários casos o Antônio Vilas Boas é o caso clássico o Vilas Boas é o caso clássico o do Tasca ele chegou a comentar mas não tem que tipo de relação esse que você falou é um caso consensual é o caso do Antônio Vilas Boas é saber como é que é antes do aí tem aí tem mostra isso aqui na câmera isso aí tem dezenas de casos é um livro é o único livro brasileiro escrito por dois psicólogos é a Sônia Maria Trigo e o Álvaro Fernandes eles tiveram a preocupação de entrevistar homens e mulheres que tiveram experiências sexuais com supostos tripulantes de OVNIs e aí tem todos os detalhes picantes dessas histórias aí eles tentaram colocar de uma forma científica né dentro da psicologia psicologia é tudo que eles experienciaram dessa mas a experiência sexual é o mesmo estilo da nossa? não então aí está descrito como que era o detalhe na contra capa na contra capa está escrito? não não dentro tem vários casos abre aí que você vai ver no caso do Antônio Vilas Boas tem o Vilas Boas aí tem o caso de Goiás tem o caso do Romano tem tem vários casos no caso do Antônio Vilas Boas após o ato a suposta alienígena apontou pra ele pra barriga e pro céu do tipo supondo partindo do pressuposto que ele teria um filho em outras paragens né em outro lugar inclusive lá no canal só consegui ter ereção e desejos lembrando da mulher não consigo esquecer a minha mulher está pensando que arrumei um mamante em por isso ah e por isso não a procuro mais mas estou quase me separando dela mas amo porra ele ficou apaixonado pelo ou ele ficou muito traumatizado né um desses ou os dois então às vezes eles tem que procurar até a ajuda psicológica porque experiências desse tipo não ocorrem muito mas vez ou outra ocorre olha essa roupa aqui é parecida com aquela roupa que você mostrou ali isso aí é um dos casos é um padrão né porque como é que vai descrever essa roupa aqui né isso aí se não me engano foi em Goiás né esse caso aí caso do Romano é acho que foi em Goiás pessoal quando acabar o programa aqui o Bento vai ler o livro na íntegra no canal de cortes tá experiências picantes assim né tipo então então existe tantas nuances né dentro da ufologia né que alguma coisa está acontecendo aí tem os implantes né que são aqueles microsistemas que são colocados nas pessoas macacão lê mais um trecho velho Bento eu sei que você quer cara não tem um trecho tô vendo umas potes aqui a dispensa de fazer queijos e manteiga vai ser uma casa fazendo a voz de Zé em Goiás onde a moça de 21 anos manteve relações sexuais com o ufonauta mas o ufonauta pode ser uma pessoa com uma roupa não então eles não falam que é extraterrestre o ufonauta é o astronauta do ufo ufo é objeto voador não identificado é o termo mais adequado porque você não pode falar que isso daí é um extraterrestre ou que é isso que é aquilo porque pode ser que o tripulante do OVNI pegou por exemplo um homem de um determinado lugar uma mulher de outro lugar colocou pra copular e depois aproveitou ali só o óvulo por exemplo fecundado da mulher entendeu então pode ser experiências que estão sendo feitas embora em alguns casos que estão aí tem uma tipologia muito diferente de um ser humano real mas dá um exemplo só que eu não consegui achar aqui um relato de como seria mais ou menos uma experiência sexual com alienígena ele tá muito interessado ele tá bem interessado não mas eu tenho curiosidade vem um sai um tubo dele conecta em algum lugar não sei é mais ou menos igual aos homo sapiens é parecido com 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 um ser humano ser humano mas sem nenhuma diferenciação vou falar um vou falar um que tem aqui você não deve ter a noção de preliminar não deve ter não então tem uma aqui que houve a penetração assim pra houve a penetração e não tem o característico vai e vem houve a pessoa sentiu uma espécie de uma vibração entendeu então foi algo um pouco diferente sim entendi entendeu faz mais sentido mas se quiser depois eu tiro cópia e te mando o livro show show a gente pode ler o livro na íntegra depois pode eu vou ver se eu tiro o livro na íntegra você acha que ia ser um conteúdo maneiro Tony posso ler pra mim mesmo mas o calendário a galera a galera tá pedindo o ASMR do Ben Hur então pode ser essa leitura aí pessoal vocês decidem se vocês quiserem o Bento vai ler trecho do livro na íntegra aqui quando acabar tá frio tem uma aqui o Gabriel o Mestre Márvolo Mestre Márvolo vamos fazer uma vinheta pro Mestre Márvolo toda vez que ele mandar obrigado Mestre Márvolo parabéns obrigado Mestre Márvolo tá sempre presente sempre ajudando o Ben Hur a construir o império da Ben Hur Corpse é verdade já falou que é advogado também né pode ser do jurídico já que obras como Guerra dos Mundos e Mib Homens de Preto podem ter reflexos com a realidade você falou que você conheceu homens de preto não falou algum negócio assim dos homens de preto que era real não as meninas lá de Varginha que foram abordadas pelo uma espécie de homens de preto mas eram os homens de preto meio genéricos não era bem não dá pra saber era um cinza escuro era mais de novela da Record do que mas assim olha a ficção o que acontece muito o que a gente vê na ufologia eu costumo pensar ficção é ficção realidade é realidade o que eu vejo muito na ufologia é o pessoal que inventa gosta de inventar coisa eles começam a falar algumas coisas sobre algumas questões alienígenas ah o fulano vem do planeta tal aí pra mim é sempre uma mistura de Stargate SG-1 com Star Trek eles juntam as duas coisas tem alguma alguma ajuda de alguma alguma substância aí forte que é pra ajudar e acaba inventando história então muitas vezes a ufologia acaba copiando de forma muito ruim a ficção mas não é ufologia séria também né não é eles podiam chamar vocês para serem consultores quando foram rolar alguma coisa né sobre ficção científica né para vocês fazerem uma consulta técnica set de filmagem ou numa obra dessa é nos Estados Unidos isso ocorreu várias vezes por exemplo Spielberg ele pediu a consultoria do J. Annen Heineck que era um astrônomo e pesquisador de OVNIs e que trabalhou também no projeto Blue Book que era o projeto Livro Azul né bem conhecido norte-americano a consultoria foi para o filme Contados e Mediados do Terceiro Grau e na cena que aparecem os alienígenas que está tudo aquele povo tem um senhor fumando um cachimbo é ele é o J. Allen Heineck ele fez uma participaçãozinha uma participaçãozinha no filme olha que legal uma galera outro for faz o diretor nesse filme também inclusive ele foi o ator principal o François Truffant ele dificilmente fez filme de Hollywood na vida ele sempre foi do cinema francês mas fez questão de participar do filme foi bem legal esse foi mais maneiro e ele inclusive esse francês ele fazia o Jacques Vallée é o Lacombe era uma inspiração do Vallée é o Lacombe era o Vallée vai lá Tonis aqui ó tem uma mensagem bem legal do Igor Isashi ele mandou 20 reais obrigado Igor ele fala assim ó Bento quando eu fazia facul e estava na merda e quebrado eu morava com um amigo e o nosso único momento de alegria era te assistir no furo obrigado como que vocês respondem isso eu engrosso o couro rachava de rir com você a calabresa eu adorava é mesmo que bom hoje ele é psicólogo e eu estou no internato prestes a ser médico obrigado por tudo poxa que isso cara eu vi um alienígena nessa época do furo estou brincando só para entrelaçar obrigado pelo elogio cara tem alguma pergunta mesmo? tem tem o Tosqueira Pindorama mandou 20 também obrigado Tosqueira Fábio fale um pouco mais sobre os possíveis impactos nas ciências humanas com a prova de existência ou contato com ETs o exercício de uma alteridade tão diversa daria um novo sentido ao que entendemos como humanidade? eu não tenho a mínima dúvida disso o impacto seria imenso tanto nas ciências exatas quanto nas biológicas quanto nas humanas como o Edson bem disse no momento que isso aconteceu um contato oficial a ufologia deixa de ser ufologia e toda a ciência vai para cima desse conhecimento então as potencialidades que as ciências humanas tem com base nessa questão são imensas eu cito até como uma referência histórica a questão de um religioso católico chamado Bartolomeu de Las Casas lá no século 16, 17 ele tinha uma tese de que o índio era enxergado pelo europeu conforme o europeu se enxergava então você tinha o bom índio que era o índio prestativo e o mau índio que era o índio vagabundo que não trabalhava que eram na verdade imagens de como o europeu se enxergava as pessoas não enxergam no outro o que eles realmente são mas sim espelhos do que você é acho que esse conhecimento pode ser utilizado quando tiver um contato oficial com os alienígenas se houver é a gente evitar de cair nessa armadilha ver eles como eles são isso eu faço uma crítica muito forte agora eu vou soltar o verbo uma crítica muito forte é a própria comunidade ufológica uma parte dela que adora falar de ET vê ET mas discrimina nas redes sociais gay negro mulher se você não cuida do seu vizinho do seu do seu do seu par do seu ser humano como você você não respeita o outro por ser diferente de você você vai fazer com alienígena rapaz então é uma crítica que eu faço dentro dessa questão aliás tem um filme que fala um pouco disso você viu o distrito 9 você já viu esse filme sim sim eles chegam aqui eles tem que viver tipo num bairro uma favela um gueto né um gueto e aí todo mundo é super preconceituoso com os alienígenas tratam ele mal pra caralho e não por acaso o filme é sul-africano é uma questão alienígena do apartheid digamos assim então ele dialoga bem com isso você estava falando dos preconceitos eu imagino que isso bem poderia ser uma realidade se uma raça aportasse aqui de ser excluída num lugar vamos dizer assim ia ser como um imigrante vindo pra outro migrando pra outro planeta e vendo se ele conseguiria viver em outro planeta se adaptar mas é mas vê como a gente encara os imigrantes já daqui nos outros lugares imagina de outro planeta a gente não consegue dar conta do homo sapiens do seu irmão que é homo sapiens imagina de um alienígena eu não sei o que essas pessoas estão fazendo na ufologia sinceramente o único imigrante de outro planeta que se deu bem aqui foi o super homem também porque ele é bonitão né porque ele não existe também não eu sei eu tô brincando tô brincando o Boddleman o herói amazonense ele fez duas perguntas aqui é assim ó tem casos de mutilação de animais silvestres e ele pergunta também qual o caso mais recente com tripulantes olha tem sim casos com animais silvestres por exemplo eu já vi perfurações em esquilos que é um animal extremamente arisco né e tinha perfuração elefante também não é silvestre não é um elefante mas é um animal bem selvagem né não é só na cabeça também na cabeça o elefante não cortes na no uber também na barriga então isso lá na na África é deixa eu ver tem lobos também mas é selvagem né mas é animais domésticos é mais comum né cachorro vaca ovelha é cavalo galinha pata esse gado né então esses daí são mais comuns mas tem silvestres também e esse do esquilo me impressionou bastante foi um caso inglês aconteceu lá numa cidade da Inglaterra e foi visto os ovnis tudo e depois apareceu os esquilinhos lá com a perfuração na cabeça e o cérebro totalmente esvaziado só o cérebro caramba mas eram vários esquilos e ele queria saber o caso de tripulante né o mais o mais recente deixa eu lembrar aqui mas tripulante da onde que foi visto algum ovni com tripulante ou tripulante do ovni se não me falha a memória aqui foi interior de São Paulo em 2019 foi o último que eu fiquei sabendo aí envolvendo tripulante a cidade agora de cabeça não lembro mas é interior de São Paulo era aquela criatura o grey sabe o baixinho o cabeçudo você viu aquele peixe que acharam que tinha um dente ser humano você viu essa notícia eu mostrei aqui né pra foto você mostrou pro Sérgio pro Sacani ah é pro Sacani que era um peixe que tinha dente né dente de gente isso não é essas porras não deve ser alienígena não é possível não é alienígena a diversidade é lá embaixo na água é tão grande eu acho que lá porra esses bichos mas não é alienígena não dá pra gente saber se ele é da terra ele não é alienígena mas ele pode ter sido plantado lá ou ele pode ter vindo e aportado numa nave lá embaixo e saído evoluído a partir da água do subterrâneo mas se você achar que ele é um bicho daqui mesmo não sei é só uma possibilidade mas são bichos que porra um peixe porra é que solta uma luz é que tem um tipo uma antena o sol não chega lá eles precisam se adaptar não eu sei mas são figuras totalmente alienígenicas vamos dizer assim eu sei que essa palavra não deve existir mas Tony vai lá tem muita pergunta ainda porque o Bento tem que fumar isso aqui ainda não tem eu não vou fumar você prometeu pro público cara ele falou quando ele voltar você ia fumar tem que rever essa entrevista Tony prometeu não prometeu não olha o cara Tony fica totalmente sem graça ele sabe que é mentira prometeu mas não precisa não você prometeu cara tá bom mas é bom depois a gente promessa e serão quebrada e a gente finge que que é o a grama do do Edson é aqui ó a Emanuel Emanuel Nogueira mandou seis reais e sessenta e seis centavos poxa irmão obrigado é meia 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 né é é um litro de gasolina putz eu odeio assim essas brincadeiras vai vai como os ufólogos vem a questão das manifestações de espíritos em algumas religiões a ideia de Deus anjos e nefilins são aliens né esses anjos aí é então o anjo é extraterrestre porque foi criado por Deus fora da terra se você pensar bem o anjo boa não tem sexo direito às vezes tem peito só que sem o bico não mas olha só e asa mas você já viu o anjo mas essa é a descrição né deles né meio eles não tem sexo será brilham brilham então a descrição com asa é a descrição grega olha só mas rapidinho brilham tem aquele negócio na auréola voam teoricamente não tem sexo tem um corpo meio liso não é vamos dizer que eles foram os anjos foram no passado mas começou a história dos anjos que eram figuras às vezes que faziam contato com alguém mas que a pessoa não conseguia explicar o que era chamava de anjo porque não poderia ser vendo assim a descrição mais mais lúdica mais bíblica né não sei se na bíblia é assim mas é a descrição mais popular do anjo sim sim então na bíblia você tem os anjos com uma missão e uma função específica que é totalmente diferente do tripulante do ovni agora a configuração física de um anjo sei lá um ser de luz alguma coisa assim vez ou outra na ufologia aparece esse tipo de tipologia então confunde muito mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e assim o anjo que eu posso falar que literalmente é extraterrestre porque ele foi criado por Deus fora da terra ele não é uma criatura né criada na terra sim o que é criado na terra é terrestre como foi fora então é extraterrestre aí tem gente que às vezes pergunta ah mas e Jesus é ET não sei o que extraterrestre não Jesus é terrestre nasceu na terra Deus né que é extraterrestre então mas ele vive fora porque ele vive ele não vive na terra então ele só pode ser extraterrestre ele criou o universo né ele é acima de tudo então é isso aí sem nem o que falar se ele é onipresente ele é terrestre também indescritível indescritível só tava pensando aqui Deus é todo poderoso criou criou a gente criou os tripulantes dos ovos criou tudo pronto é o chefe é o chefe dos extraterrestres e nós também mas é é Deus dos extraterrestres eu acredito em Deus eu só ele é extraterrestre vamos dizer eu não tô dizendo que ele não é Deus nem nada mas ele não é da terra ele é extraterrestre é outra dimensão criacionista né ele digamos explosão de energia só que sem necessariamente ser a matéria mas eu fiquei curioso aqui que o Edson falou ele deu a explicação de Deus aí você viu só pegou essa mas eu fiquei curioso que o Edson falou que os anjos tinham um propósito e os os tripulantes não eu acho que eles também tem um propósito não é diferente os dois tem propósitos mas só que o propósito do anjo bíblico é um e o o tripulante do OVNI aí já é outro é mais científico pesquisa geralmente quando Deus mandava algum anjo era pra fazer determinado tipo de de ligação de mandar algum tipo de mensagem ou proteção eu falo isso porque eu fiz bacharel de de teologia então dá pra e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre angelologia olha caramba é o TCC foi de angelologia só que é eu não sei se você acredita em anjo mesmo então por isso que eu te falo o anjo de asa era mais aquele é grego né do do Olimpo lá entendeu e outros anjos de outras culturas às vezes não tem asa é um pouco diferenciado do negócio então o negócio é tenso quando você vai estudar mesmo profundamente esse tipo de coisa você vê que uma coisa é uma coisa é porque uma pessoa no passado uma pessoa no passado ela vê um alienígena rapidinho ela é super religiosa ela não sabe o que ela tá vendo ela chama de anjo porra aí ela vê um anjo mas ela descreve é uma parada parecida com um alien o próprio caso Varginha as meninas quando viram o ser lá no terreno baldio elas começaram como era feio falaram que era o demônio né então não foram não problematizaram a questão ah é um ser alienígena era o demônio foi a explicação que elas encontraram naquele momento a Valkyria não a Valkyria falou que parecia um coração né e a outra falou que parecia um demônio conversaram com elas pessoalmente sim e aí ela cada uma viu algo diferente ou a mente delas interpretou aquela visão como sendo alguma outra coisa então olha só como é complexo a mente das pessoas se fosse um um criptozoologo que tivesse descoberto o caso ou entrevistado as meninas com certeza aquilo não ia ser chamado de ET ia ser chamado de alguma criatura da criptozoologia ou é um demônio né alguma coisa assim agora como foi um ufólogo ele já foi procurar no meio ufológico tipologias né que correspondesse àquelas criaturas o que reforçou o caso Varginha ser um caso ufológico foram as naves que apareceram lá a que caiu e mais outros objetos que apareceram no local por sua vez se fosse um biólogo ou um médico veterinário a conclusão eles tentariam encaixar esse animal dentro do catálogo existente dos animais que são conhecidos da ciência ou um híbrido ou uma mutação genética uma deformidade ali né de algum tipo de criatura então depende do conhecimento e da pessoa né que vai se deparar com aquele é como eu tava falando uma pessoa que conhece ufologia vê uma sonda ufológica em Minas fala é uma sonda mas o matuto lá da zona rural fala é a mãe do ouro outra pessoa que não tem conhecimento de nada disso vê lá uma luz eu vi um fantasma eu vi uma assombração ou um anjo ou um anjo ou como jornal uma luz misteriosa e o que vocês acham que na tv poderia ter assim em relação a algum programa assim como é que seria vocês teriam alguma ideia não na tv mas alguma pode ser na tv que eu penso mas pode ser na netflix um serviço desse de streaming assim alguma coisa que vocês gostariam de fazer assim tipo desvendando mistérios não sei vocês iriam no lugar e aí filmavam uma espécie de documentário sobre áreas entrevistando pessoas da região não sei o que lá aí tem uma coisa interessante Bento porque muitas pessoas gostam de tentar ver o sensacionalista dentro disso então se a gente for fazer alguma coisa séria pesquisar dados vou dar um exemplo o programa lá do cabrini que passou o ET Bilu 60% do tempo do programa era do cabrini não lembrava era do cabrini era do cabrini 60% do programa eram ufólogos discutindo até um militar um brigadeiro esqueci o nome dele bom ele já faleceu foi presidente da infra-era uma época ele discutindo fatos discutindo questões sérias da ufologia e 40% do programa foi o ET Bilu é o brigadeiro Pereira Pereira ele mesmo e 40% o ET Bilu ninguém lembrou dos ufólogos discutindo o assunto de forma séria o pessoal lembrou do ET Bilu então muito do consumo de ufologia Bento e Yuri estão dentro do que a gente chama do sensacionalismo até por isso a ufologia foi meio que absorvida pelos programas de entretenimento então talvez um programa sério de ufologia num serviço de streaming ou na TV não tivesse audiência porque as pessoas gostam de ver o programa para descobrir qual que é o ET da semana você pode fazer meio sensacionalista mas mesmo tem você enfiar umas informações só uma roupagem para chamar a atenção mas sensacionalista não mas se for uma coisa leve acho que dá pesquisar o caso do enigma tal e aí vai para lá entrevista as pessoas vai no local aquela coisa no final você vai falar olha realmente permanece o mistério ou nós descobrimos aqui que na verdade isso daqui é tal coisa real eu pensei você e aí uma câmera daquelas filmando vem galera vem vamos lá vem comigo parece que tem um site que tem um avistamento vamos ficar aqui galera vem comigo aqui vamos entrar aqui no mato que foi aqui que o ET de Varginha foi capturado aí já corta você estamos aqui há três horas estamos esperando ouvimos um barulho galera a gente ouviu um barulho mas ali no meio tem que ter vigília vigília que é tenso mas aí tipo você filma essas partes e se intercala com coisas factuais agora vamos pegar o depoimento do militar tal 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 aí vai lá pega o depoimento imagens aéreas comandante abrindo entendeu não faz um documento faz um esquema desses programas americanos mesmo que é tipo caçadores de fanfás caçadores de ovni é mas só que com ovni né tipo assim tem também os que vão na selva e fazem sobrevivência vocês estariam fazendo um estilo desse tipo de programa só que com o que interessa vocês porra né passa umas informações passa mas ao mesmo tempo passa mas ao mesmo tempo vocês estão em algum lugar entendeu tentando sei lá descobrir alguma coisa ouvir alguma coisa analisar entendeu acho que seria maneiro um programa assim hein sim caçadores extraterrestres sei lá fica a dica é fica a dica porra tinha que fazer um projetinho e vender essa mesmo se fosse um seis episódios na netflix dessa uma prime assim pra testar se a galera se interessaria né porra tinha que ter um patrocinador se eu tivesse dinheiro eu bancava se ele tivesse dinheiro é mas eu não tenho ainda né mas quando tiver a gente vai lembrar lembra 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 mesmo me lembra que eu acho maneiro sei lá acharia que daria certo tem um Arthur ali que faz filmagem documentário já daria pra fazer algo assim né ele que cuida do canal ele que faz a edição toda é o diretor lá do canal e ele faz uma edição da hora mesmo é acho que seria um jeito de gerar interesse assim pelo assunto aí dá pra fazer episódio né episódio tal tal hoje eu tô em Varginha entendeu aqui foi o site hoje eu tô em Quixadá hoje eu tô em Lavras exato exato aí mas você tem que ter uma coisa dinâmica pra contrabalancear o fato eu tô aqui vamos ficar a noite inteira onde teve o avistamento galera um barulho sempre assim então Elis tem chat ainda? já tá um tempão aqui cara acho que tem mais um só deixa eu chegar aí peraí pra mais um você nem vai aparecer caramba o Tony tava dormindo calma aí pessoal já tô chegando dormindo né cheguei cheguei aqui ó o Igor ele fala assim ó ele mandou 10 reais Igor e Sashi novamente ele falou assim ó Edson e Fábio tomem cuidado o Yuri o Yuri o Yuri dorme muito cedo não come carne de segunda-feira não tem expressões faciais e maltrata os animais Bento Ribeiro ele pode ser um reptiliano maltrata os animais eu não falei não falou que você é o animal eu sou os animais entendeu vamos tomar cuidado com o Yuri então Edson tomar cuidado aqui e aí ele pergunta mesmo assim ó o que aconteceu com a revista UFO quer responder quer que eu responda pode falar a revista UFO é o grupo pelo qual a maior parte dos próprios integrantes do OVNI Pesquisa se conheceram né ela já foi uma revista com muitos e muitos consultores ainda tem bastante hoje mas a gente é meio que a gente surgiu lá a gente se conheceu lá e hoje a gente está no OVNI Pesquisa então eles continuam com a revista a revista mais antiga no Brasil talvez no mundo em relação ao assunto eles têm as atividades deles eles são mais ecléticos em relação a ufologia mística ufologia científica né mas eu tenho os meus respeitos aqui porque foi lá onde todos nós se conheceram eu cheguei a escrever umas 30 matérias para a revista teve uma revista sobre o estado de São Paulo OVNI no estado de São Paulo que eu escrevi ela inteirinha todinha então assim é teve uma parte da história né que a gente acabou deixando dentro dessa revista também mas aí em função da das discordâncias né de alguns temas que eram publicados lá que não não tinha comprovação nenhuma então aí depois a gente acabou saindo né e hoje a gente está nesse novo projeto aí que é a revista OVNI Pesquisa né que é para moralizar mesmo a ufologia e trazer de volta a aquela coisa que antigamente a gente tinha né da ufologia séria de você ter a pesquisa de campo ali de ter algo mais cabeça né não acreditar por acreditar mas vamos pensar vamos raciocinar mais em cima então esse foi foi a sacada aí da da revista que está dando muito certo é duas coisas né naquela matéria do Cabrini que eu falei da parte inicial que tinha o brigadeiro também tinha o Gevaer né que é o editor da revista UFO em relação a revista UFO a proposta da revista é justamente abarcar toda a produção ufológica brasileira né mais de uma vez o Gevaer me disse isso e também em público é abarcar toda a produção ufológica brasileira é ser um veículo de comunicação só que a gente não concorda com uma parte dela então por isso que a gente é o OVNI Pesquisa focando numa parte mas todo o meu respeito todos os meus préstimos à revista UFO isso aqui bom demais demais mas pô vamos você não vai fumar mesmo o Edson trouxe só pra você fumar cara não vou fumar o Edson antes de você falar isso ele falou não galera não vou deixar você fumar porque isso vai pro museu tá eu estou brincando mas um pedacinho só ali quando você saiu ele falou é capaz que ele vire um reptiliano realmente né porque nesse mato aqui pousou um OVNI nesse mato sai cachorro na ilha do Major ele falou só um fiapo desse aqui vale mais do que toda maconha que você já comprou na tua vida inteira impossível você comprou impossível falou vale sim pessoal muito obrigado vocês terem vindo obrigado por voltar vocês querem passar links fazer um olha vamos fazer o jabá né então vamos lá pessoal aí que acompanham a gente até esse momento se inscreve aí no Benhur podcast se inscreve também no canal da revista OVNI pesquisa e no canal Enigmas e Mistérios que a gente tem bastante vídeo legal de conteúdo qualidade lá pra vocês você tem Instagram pessoal que eu tentei tenho tenho Edson Boaventura Júnior eu tentei mas eu não sabia se era o seu mesmo tem que digitar o nome dele se eu não tiver te adicionado já te adiciono e tem o Enigmas e Mistérios também legal pessoal sigam lá e você eu tenho um canal no Youtube é que o Edson falou três links a gente só deixa três brincadeira eu tenho um canal no Youtube que eu falo de ufologia é Fábio Gomes é Fagomes1975 se não conseguir achar é só digitar Fábio Gomes UFO que aparece lá e tem algumas entrevistas algumas palestras que eu fiz detalhamento desses dados que eu falei aqui um pouquinho toda essa questão desse trabalho tá toda lá nesse canal e pensa no programa que eu falei Caçadores de Fenômenos é legal vai ter caçadores de UAP caçadores de UAP caramba Tony corta isso por favor Emerson aliás o Emerson que tá fazendo os cortes do Instagram mas pessoal muito obrigado aí pelos 50 programas aí que vocês estão acompanhando a gente tá muito feliz de estar fazendo o nosso 50º programa obrigado na metade né na metade então mas vocês vão parar no 100 eu aconselho vocês não pararem porque tá tão bom o programa de visita até o sol fazer efeito também são mais 10 anos dá pra fazer bastante programa vamos ver como vai andar até o 100 né vamos ver quando a gente tem aquela conversa mas quem sabe quando chegar no 100 o último se quiser chamar a gente de novo claro aí a gente vem porque de repente pode ser um marco pra o 101 102 103 mas aí o Bento vai ter que fumar esse negócio tá bom eu trago a próxima vez trajo moído oi michel oi michel muito obrigado aí obrigado mesmo se inscreve aí deixa o like toca o arroba mais alguma coisa pessoal siga o nosso canal de cortes a gente cresceu o canal de cortes foi pra 3 mil hoje muito obrigado a gente tá muito feliz o canal de cortes é muito importante pra gente então se vocês puderem siga lá bem o cortes tá o link aqui na descrição também é isso aí acabou vamos embora pra casa galera que acabou falou eu valeu muito bom você passou rápido nem você passou rápido você passou rápido é isso aí E aí